Eu sou o DVD Castilho. E hoje aqui com um convidado com muito garbo, muita elegância, entendeu? E com um estilo, meu. Pelo amor de Deus, entendeu? É uma pessoa mais estilosa que já esteve nesse programa até hoje. Estilo só dele. Exato. Salva de palmas para a Ben Lude. Muito obrigado. De toda a nossa produção, as 815 pessoas aqui que nos apoiam. Prazer tê-lo aqui, viu? Prazer, Zasto, estar aqui. Sempre bom falar com comediantes, falar sobre comédia. A gente já fala bastante coisa aqui, né? O que falou fora do ar não vai entrar. Não vai. A melhor parte do programa vocês não vão ter. Exato, não é? Ah, mas é bom, né? É ótimo. É gostoso que assim, te deixa esses venenos escorrer um pouco e a gente até aquece, né? Quem não gosta de fazer uma fofoca institucional, né? Mas gente, é uma óleo... Fofoca corporativa. Fofoca corporativa. Fofoca que delícia, realmente. É bom que a gente, o humorista sempre troca, né? Me conta uma de alguém, eu te conto outra de alguém e a gente vai fazendo... Não é o nome das pessoas correr por aí. A gente gosta, né? A gente só corre os nomes que merece correr, né? Que tá devendo de... É isso. É verdade. É verdade. Ah, eu só tinha uma coisa. Paguem o aluguel, tá certo? Paguem o aluguel. Eita. A gente sempre pergunta pra todo mundo, Ben, o que você se considera hoje? Gordo. Somos todos. Aqui nessa mesa, meu amigo... Cara, esse é o maior dilema da minha vida, porque... Eu não sei se eu sou um mágico comediante, se eu sou um comediante que faz mágica. Aí eu... Quando eu passo na imigração, pergunto o que é que eu sou, eu falo, sou entertainer. Entertainer é um bom nome. É muito chique, cara. É chique, né? O Ben faz parte daquela turma que a gente não gosta muito, Marcão. É. Que a gente gosta de gente que tem um talento, sabe? Isso. Vem aqui, ah, é, a pessoa é cantora. É só cantora. É um talento. Aí quem tem vários. Ah, eu tenho. Então é esse. Você está nessa lista de pessoas que tem vários. É necessidade. É necessidade. É o corre. É o corre. É o corre. Eu tenho que fazer mágica, tenho que fazer piada, stand-up, tenho que cantar, tenho que fazer teatro musical. Canta pra cacete também, né? Ainda tem essa, velho. Eu tenho tanta vergonha de cantar, sabia? Eu tenho um trauma com voz. Não sei por quê. Pra eu cantar em público, assim, é um parto. Mas eu canto também, já fiz musical, aí já fiz novela, série, um monte de coisa. Pessoa chata, né? Não dá, não dá. É difícil, cara. Agora, Cid, de tudo isso que você faz, o que você não virou quando cresceu? Que você queria ser quando crescer e que você não virou? Magro. 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 É, eu queria muito sonho. Você sempre foi gordo ou bem? Cara, eu cheguei a pesar 50 quilos quando eu tinha 3 anos e essa daí eu fazia no jogo. No fundo da caneca. No fundo da caneca. Não, eu sempre tive uma tendência, né? Há muitas coisas. Não, eu sempre fui meio gordo porque, cara, minha mãe, ela é uma cozinheira, assim, de mão cheia, assim. Cozinha muito bem. E a casa de família judia pernambucana, né? Você junta as melhores colidades. Então, né, cara? Não tem como sair magro. Então, minha irmã hoje é magra, vive... Sabe, minha irmã é daquelas que fica postando suco detox nas stories. A vida dela é postar academia, suco detox, academia, suco detox. É uma vida que... Eu sou judeu, isso pra mim não me lembra... É gatilho, sabe? E aí, eu gosto de comer mesmo. Eu não sei cozinhar. Aprendi a cozinhar na pandemia. Porque, cara, eu tive que me virar de algum jeito. Então, fui, aprendi a fazer umas coisas que não pode mais fazer, né? Fazer estrogonofe, mas não pode que é da Rússia, mas... Ah, cancelou, cancela. Cancelou o estrogonofe. Aí, eu tive que fazer macarrão. Mas, não, eu sempre fui... Eu emagreci uma vez. A primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu voltei com 90 quilos. 90 quilos, pra minha altura, é tranquilo, assim. É um cara cheinho. Mas aí, depois engordei de novo. Só que quando eu faço uma dieta mesmo, eu emagreço. A última dieta que eu fiz, eu perdi 10 quilos em 25 dias. Caralho! E nem era uma dieta pesada, assim. Era só reeducação mesmo. E isso aqui, eu não quero mais fazer dieta, sabe? Eu tô velho já. Eu quero comer. Quero comer e ser feliz. Aproveitar essa vida, né? Aproveitar meus 10 anos que restam. 10 anos, não fala isso. Depois dos 35, a gente começa a perder a esperança, né? Não, pelo amor de Deus. Não fala isso, eu tô com a cidade também, pelo amor de Deus. E ele já passou faz tempo. Isso que eu tô vendo, eu tô na hora extra. Ele já tá perto dos 10 anos final, ele tá chegando no final dos 10 já. Você tá com que idade, Ben? Eu tô com 36. Não fala que você vai viver mais de 10 anos, porque é a fase que eu tô agora. Você tá nos 40 e poucos ali? Ah, não vamos falar disso. Mas é... Você tem o quê? Mais um ou dois meses? Eu já tô ali por conta do juiz. Acho que a minha geração da comédia toda é nessa faixa, 35, 45. Aí tem a galera que já tá com uns 50. 50 acho que tem o quê? Marcelo Marrom, Diogo Portugal, Nanny People. Marrom tem 50? Já acho que tem, né? Marrom acho que tá perto dele. Acho que ele acabou de fazer 50. E aí tem a galera mais velha, o Mêncio. Mêncio, não é? O Márcio teria, acho que 50 e... 58, eu acho. Não é? Que é mais ou menos a mesma idade do Mêncio. O que vem faz 10 anos da morte do Márcio já, né? 10 anos já, cara. 10 anos. Caraca. E o Mêncio... É, o Paulo, né? O Paulo Carvalho. O Paulo Carvalho, acho que ele é o nosso Highlander, né? Eu acho que o Paulo é. E o Paulo tá voltando. Não, ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Conversei com ele, ele tinha desistido ali no meio da pandemia. A gente... Eu troco muito ideia com o Paulo. A coisa que eu sempre falo, inclusive em podcast já devem ter visto falando. A gente precisa falar com quem veio antes. A gente precisa entender quem veio antes. E o Paulo é um cara que eu sempre tô trocando ideias. Eu sigo ele. Ele é o cara que eu ficava comentando, às vezes, de política no inbox do Facebook. Melhor coisa. Que fica batendo papo assim. Fala assim, Paulo, que arrombado, hein? Ele fala, nossa, que arrombado. Aí ficava ali, aquele humor maravilhoso dele, né? Cara, a melhor coisa pra você fazer com o Paulo, vai num show de open muito ruim e leva o Paulo do seu lado. Fica só ouvindo os comentários dele. Ele fala... É uma boa... As piadas passavam por cima da cabeça da plateia, se estatelavam na parede. Exatamente. A gente é um filho da puta com a carabina pra dar na testa daquele filho da puta. Eu amo essa delicadeza. O Paulo é o Luiz Black brasileiro, né? Eu amo, cara. Ele tem essa coisa... Não chega a ser raivosa, mas a ranzinza, que é muito bom. Rapugento. A rapugentice dele é maravilhosa. Ele só comentava alguma coisa. Eu vi o comentário dele em algum lugar. Aí eu mandava no inbox pra ele e falava assim... Concordo pra caralho. Olha, esses filhos da puta... Muito bom. Eu já leio com sotaque. A delícia. Tem uma época que vazou um áudio maravilhoso do Paulo Carvalho, que eu não sei onde tem esse áudio. Eu tinha no celular antigo que eu perdi, mas era um funk do Paulo falando... Não sei qual era o tema, mas ele falava... Me ofende como cidadão, me ofende como roteirista, me ofende como votante. Eu preciso descobrir quem tem esse áudio, que era um negócio maravilhoso. Cara, que bom que ele tá voltando, cara. Ele tá voltando. Ele tinha meio que desistido ali no meio, porque aquela coisa, na pandemia, todo mundo pirou em algum momento. Todo mundo ficou ali sozinho naquela reclusão e aí falou, nunca mais a gente vai voltar pro palco. E o Paulo, ele tá fazendo novela agora, né? E aí numa dessas conversas a gente falou, ele falou, não, agora eu tô voltando agora, essa semana. Eu falei com ele, eu tô voltando, tô me preparando pra ir pra São Paulo, quero ir encontrar os amigos, depois voltar pra fazer show, marcar uma série de shows. E cara, eu sou muito privilegiado, porque teve uma época que eu almoçava quase que semanalmente com o Márcio Ribeiro e o Paulo Carvalho. Cara, olha isso, poxa. Você conviveu muito com o Márcio, né? O Márcio é um dos caras, assim, que talvez ele não estaria muito feliz agora de onde ele tá, de ser responsável de eu querer começar a fazer também, entendeu? Então acho que ele não tá muito feliz. O Marcão sem barba. É o filho do Márcio Ribeiro. Eu sou enlouquecido por ele, cara. O Márcio era incrível, cara. Eu aprendi muito de comédia com o Márcio. O grosso do palco, ali a base mesmo, o Márcio que me ensinou. A coisa do ator no stand-up. Como limpar o ator no stand-up? Isso eu aprendi com ele. Então o Márcio era um grande ator, só que ele conseguia fazer stand-up com frescor de mesa de bar. E como eu via o Márcio fazendo show três, quatro vezes por semana, toda semana, era o mesmo frescor toda vez. Era a mesma coisa. Parecia que ele tava pensando aquilo agora e falava umas barbaridades e não ficava ofensivo, né? Só ele. Só ele podia falar aquele nível de barbaridade que ele falava. Só ele. E passar. Só ele. Só ele. Assim, ele fez... Como posso dizer isso agora? Mas ele fez na TV aberta um artesanato, uma vagina artesanal. Com os tubinhos, a esponja, né? Com a esponjinha virada. Ele fez uma vagina artesanal. Zoando a ele mesmo, né? Porque era uma... Ele tava imitando ele na época do X-Tudo. O X-Tudo. E aí tipo, né, eu quero ter tudo, né? É, putz. E assim, e é só muito engraçado, sabe? Caralho, o Márcio Ribeiro, ainda bem que ele viveu na época certa, que ele fez coisas na época certa. Hoje seria muito difícil pro Márcio. Exato, cara. Ainda bem que ele viveu na época boa pra gente poder ter a referência dele. Porque o texto dele era muito anárquico, cara. Ele falava... E é isso que você falou. Ele falava absurdos que na boca de qualquer outra pessoa... Nossa. Seria um negócio assim que você fala, não acredito que... E ele falava com uma naturalidade, que nem você falou, que... Porra, que incrível. E você não ficava com raiva, né? Não. Cara, minha mãe, ela ficou muito assim quando eu comecei a fazer stand-up, né? Não é que ela tinha vergonha, mas ela falava, pô, isso aí é um negócio meio pesado e tal. E os primeiros shows que ela viu foram com o Márcio. Porque o Márcio... A sua mãe, filho, vai fazer uma pirâmide, filho, por favor. Vai, vamos... Vai vender, amor. Ah, é. Entendeu? Vai vender uma inodeia. O Márcio foi pra Recife, antes de eu mudar pra São Paulo. E aí a gente fez um show, eu, Márcio, Bruno Mota e Murilo Gan, em Recife. Antes de eu mudar pra cá. Eu tava mudando pra cá, foi no mês que eu mudei. E aí meus pais foram assistir. E assim, minha mãe falou, não, esse cara é muito bom, mas puta merda. É um negócio meio pesado. E aí quando eu fui estudar meu solo... Porque eu reclamo de gente que tem dois meses de comédia e quer fazer solo, mas eu fiz isso. Com dois anos de comédia eu montei meu solo aqui em São Paulo. Mas era outra época, B, que não tinha ninguém. Era outra época. É, a gente cabia numa van, cabia numa besta. Eu coloquei um solo num teatro maravilhoso que tinha, não sei se... Talvez você deve lembrar disso, acho que você não chegou a pegar, que era o Teatrix. Não, nada menos. Você lembra o Teatrix? Não, não lembro. Eu sou novo. Ele lembra do que é falar. Teatriz, tinha muito teatro de revista lá. Lembro das vedetes. Trabalhou com coléves, girarânia. Poxa, uma turma maravilhosa. Lembra que você estudava no grupo. Cara, o Teatrix era um restaurante e no andar de cima tinha um teatro de 70 lugares. Com tudo, todo o raider básico de uma boa luz de teatro. E aí estava em cartaz com solos na mesma temporada. Era o Paulo Carvalho na quinta, o Márcio Ribeiro na sexta, com o Vem Antes Que Eu Acabe, que esse nome é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. E eu com o meu show, que na época era praticamente o nome do gênero que eu fazia, mas na época só tinha eu fazendo. Eu podia me dar o luxo de usar o nome do gênero como título do meu show, que era Stand Up Magic. E era aos sábados. E aí meus pais vieram a São Paulo uma vez e o Márcio deu uma carona para os meus pais. E aí minha mãe já tinha visto em Recife e ela falou, como ele é educado? É. Eu não imaginava que ele fosse educado assim. Eu imaginava que ele viesse falando de pinto e de cu todo o projeto. Não soltou um peido. E assim, meu pai era gordo também. Minha mãe, hoje ela emagreceu, mas minha mãe também já foi bem cheinha. Meu pai era quase do meu corpo assim. E eu lembro que a gente entrou no Fox do Márcio. Eu, Márcio, minha mãe e meu pai. E o Márcio é educadíssimo. E me elogiando para isso, porque o Márcio estava me ajudando a dirigir meu solo. Então foi bem no dia que a gente foi fazer ensaio. E aí ele falou, esse cara aí é muito bom, vocês se educaram muito bem, não sei o quê. E aí corta para um ano e meio depois, um tempinho depois. Minha mãe mandou uma caixa de queijadinha para ele. Eu voltei de Recife. Minha mãe mandou uma caixa de queijadinha. O Márcio adorava o que a minha mãe fazia. Adorava, adorava. Meus sols chegaram até a confeitaria lá em Recife. Então eu sempre trazia bolo de rolo, né? Aquela... Puta merda. Aqueles clássicos. Terra ruim de comida, né? Puta que mario. Quem que falava isso? Acho que o Gilberto Freire falava isso. Sem açúcar não se entende o homem do Nordeste. É muito isso. Faz muito sentido. E aí eu cheguei com uma caixa de queijadinha ali na frente da casa do Márcio. A gente ia entrar no carro para ir fazer algum show interior. Aí estava eu, a Marcela, o Bruno. O Márcio abre a caixa de queijadinha. Pega uma, come. Fala assim... Nossa, isso aqui é melhor que buceta. E olha que de buceta eu gosto. Era bom demais, cara. Viver essa época... Imagina, a gente pegava carro toda semana para ir para Campinas e São José dos Campos. O Seleção do Morso chegou a ficar em três cidades ao mesmo tempo. São Paulo, São José e Campinas. Então a gente saía no auge do trânsito, no rush. Ficava três horas no carro. Eu, Márcio, Marcela, Maurício Meirelles. Aí eu alternava às vezes o Melmar, o Bruno Mota. O Rabinho acho que não chegou a pegar tanto a parte de estrada assim. Mas era um camarim maluco. Porque era só aquela galera mais maluca do comecinho. Então você imagina as conversas. As atrocidades que eram faladas durante os caminhos. Muita, muita. Teve um... Não sei se eu vou expor muito um comediante aqui. Mas enfim, tinha um comediante no carro. Estava no banco de trás conversando. Estava o Márcio na frente. Acho que o Márcio estava dirigindo. Não, o Malmeirelles estava dirigindo. O Márcio no banco da frente. Eu estava atrás do Márcio. Tinha mais um comediante. E falando sobre sexualidade, não sei o que. Comediante gay falando. Não, mas eu não gosto de... De chupar. Eu não gosto de dar... Nisso, naquele tempo, daquele silêncio precioso. O Márcio só vira para trás e fala assim. Porra, você não dá o cu no chum para o arrolo. Eu sou viado então, caralho. Era um tais maravilhoso, né? Era muito preciso esse momento. Era no lugar certo, assim. E aí, cara, a gente termina aprendendo, né? Porque o Márcio, diferente de muita gente da comédia, eu, inclusive, sou totalmente diferente da vida do que eu sou no palco, o Márcio era aquilo. E eu só tinha visto alguém assim naquela época. A única pessoa que eu via que era exatamente igual na vida e no palco era Dani Calabresa. Que era o próprio Márcio falava. A Calabresa é um stand-up ambulante. Tanto que o Márcio foi padrinho da Dani no stand-up, né? E era um negócio absurdo, assim. E eu não cheguei a pegar a época do ao vivo tanto com os dois. Eu cheguei a fazer alguns comédia ao vivo ainda, mas no bar ainda lá atrás, com a Dinê, com... Cara, o... Que foi um outro polo ali, né? Foi um outro polo de muita gente ali, né? Foi um outro polo, foi um outro polo. Muita gente... Era praticamente um teste de elenco, né? O comédia ao vivo ali no começo. O meu primeiro show em São Paulo foi um batismo mesmo. Porque foi o primeiro show... Eu nunca fiz open mic, eu já cheguei trabalhando. Então, porque eu tinha aquela chancela do programa do Jô, já tinha ele no Jô como mágico engraçado e tal, Então, pulei essa fase do open mic. Que até... E já era um negócio diferente que você fazia, né? Já era. Já tinha escrita, já sabia fazer. E, cara, o primeiro show em São Paulo foi... Eu, Márcio, Bruno Mota, Nani People, Danilo Gentili e a Dinê Calabresa. E elenco fraco. Não é? Era só esse elenco. Noitizinha baixa. Não é? Foi um negócio, assim. E o Márcio e a Nani me apadrearam de um jeito muito legal. Eu cheguei a morar na casa da Nani em uma época que eu fiquei sem casa em São Paulo. O Márcio era amigo íntimo, assim. Amigo de frequentar a casa. De ele chegar lá. A filha dele entrar na casa dele e eu estar no sofá sem camisa com a cachorra no colo, sabe? Era esse nível de intimidade. E a Ju, que era esposa do Márcio na época, também, assim, a gente saía pra jantar sempre. Tretava muito, brigava muito. Mas o Márcio, ele foi aquela coisa que a Judy Carter fala do Comedy Buddy, que é o seu parceiro de punch. O Márcio foi o meu no começo. Então, muitas piadas minhas foram resolvidas com a ajuda do Márcio. Eu vinha com o setup e ele amarrava o punch ali. Ajustava. Ajustava. E eu aprendi muito esse raciocínio cômico com ele. O raciocínio estrutural da comédia, muito eu aprendi com ele. Tanto que ele tem tanta influência na minha carreira, que eu acho que praticamente todo podcast que eu vou, eu falo do Márcio. Eu faço questão de falar. Porque eu faço questão, realmente, como eu falei no começo. A gente precisa lembrar quem pisou aqui antes. Eu acho que isso é muito importante, principalmente pra galera que tá começando hoje e que acha que a comédia começou com o CQC, sabe? Ah, não. Veio muito antes. Tem muita gente que construiu todo um caminho e o Márcio é um desses caras que a galera de hoje em dia não faz ideia de quem, infelizmente, de quem seja o Márcio. Tem muita gente que eu falo que, assim, foi, acho que minha inspiração zero foi o Márcio. Aí depois veio o Gun, que eu também sou desesperado. Gosto muito do jeito dele de fazer minhas cerimônias e tal. Tipo, eu tinha muita vontade de fazer show no Beverly e aí no começo o Beverly tava, tipo, aquela fase meio ruim dele, certo? O Beverly separava os meninos dos homens, né? Muito. Era ali que você sabia se era comediante ou não. Era outro B.O. E toma ali coluna no meio, aquela alegria. Vamos do jeito que dá. E aí, um pouquinho antes, quando o Beverly já não tava muito legal na época, rolou de fazer show lá. Isso ainda na gestão do Robson? Sim. Acho que a gente tava com o Robson ainda. A gente tinha acabado de sair, foi aquele período... É, ele saiu quando o Robson saiu, deu uma caída, né? É, que tava acho que o Verdun e o Luiz ali já. Então o Verdun tinha entrado e tal. Tava naquela época antes de fechar. E aí apareceu a chance de eu fazer lá. Eu falei, pô, da hora, né? Vou fazer pelo menos antes de... Vou fazer uma vez pelo menos na vida, né? Acabei fazendo algumas vezes, mas a primeira vez que eu fiz lá... Tipo, eu sentei na mesa esperando, né? Na mesinha do... Na hora que eu bato ele na mesa, era a mesa do Márcio, velho. Nossa. Aí eu dei uma engasgada assim. Eu falei, caralho, caralho, caralho. Que conceito que eu tipo, cara, qual a chance, tá ligado? Tava a mesa, eu tava... Sei lá quantas mil mesas, tava a dele, naquele cantinho ali, perto do DJ, eu sentei na mesa dele, tá ligado? Então eu tipo... Aí eu tava com o Daniel, o Daniel parou, ele falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, tomar no cu, né? Tomar no cu, né? Precisava, tá ligado? Ele tinha essa coisa de entidade, né? Ele era lendário esse ponto, né? Não é, e pra mim, cara, tipo, era um negócio assim, porra... Eu era viciado mesmo, assim, sabe? Eu falei, puta merda. Foi muito legal, cara, muito legal. O Beverly, cara, eu lembro que era o fronte de guerra da comédia. Se você ia pro Beverly, assim, em 2009, 2010, e você mandava bem, estava pronto pra tudo. Porque tinha o Trestosterona, que era o Luiz e o Robson, e tinha o intervalo no meio do show. E normalmente o convidado entrava na volta do intervalo. Então, assim, a plateia já tava meio dispersa, você tinha que pegar eles, e, cara, era um exercício, assim, assustador, mas bom. E aí você via os grandes lá, né? Porque não era todo mundo que conseguia fazer. Isso lá atrás mesmo. Tanto que a primeira vez que eu vi stand-up, na vida, ao vivo, foi no Beverly. Eu também. Eu vi, eu sei a data decorada até hoje, que me marcou muito. Foi 12 de outubro de 2005. Eu vi o clube da comédia no Beverly. Marcela, Mansfield, Diogo, Oscar, Márcio e Rafinha. Danilo não fazia ainda. Danilo não tinha nem começado ao vivo. Acho que não tinha o comédia ao vivo ainda. Não tinha, não tinha o comédia ao vivo. E, cara, eu fiquei muito impressionado, porque era uma força que eles tinham. E aí bate naquela coisa que a gente tá sofrendo agora, que é as pessoas iam assistir pelo gênero. Não tinha ninguém famoso ali. Porque hoje as pessoas não vão assistir um show, elas vão assistir um famoso. Elas vão assistir um famoso. Elas vão assistir um famoso. E uma coisa que o Gentili tá fazendo agora, que é muito louvável, a gente tem que tirar muito chapéu pro Danilo, é o My Fucking Comedy Club, que ele não anuncia o elenco. É. E você vai pelo gênero. É um show. É um show. Você vai. Tudo bem que muita gente vai na esperança de ver o Gentili. E muita gente vai sabendo que vai ter um convidado surpresa que é... Só que virou uma coisa, cara, eu fui duas vezes lá, e uma eu fui pra assistir, na outra eu fui assistir de novo, e aí me chamaram pra fazer. Eu nunca me senti num clube de comédia mesmo como eu me senti no My Fucking Comedy Club. Porque é uma experiência digna dos clubes de Nova York, assim. No primeiro dia que eu fui, parece frescura, mas não é. Eu chorei. Eu chorei, me emocionei mesmo de lacrimejar, amarejar, assim. Porque eu olhei pro palco, vi o Danilo de jeans e básica preta, bonezinho, com aparelho de tijolo atrás. É o Danilo, né? É o Danilo do Nogueira. Da época do comandante Nogueira, sabe? É o Danilo original, raiz. Da ONU ABC. É o Danilo da ONU ABC. Que pra mim foi um dos primeiros vídeos que eu vi na vida, e que é um pouco que eu falo assim, caralho, é de mimijar e dar risada. Cara, é muito louco como você vê o Danilo fazendo stand-up como ele sempre fez, e texto novo, mas na estética dele, você esquece o Danilo apresentador, você esquece o The Noite. Você volta pra uma memória, um lugar que a gente que acompanha comédia há muito tempo, você fala, caralho, é isso. É isso. Então, é... Pô, o próprio Diogo, cara. O Diogo é um cara que fez muito pelo stand-up brasileiro. O Diogo... Eu acho que 50% do começo do stand-up brasileiro deve ser o Diogo. Porque o Diogo fez a cena acontecer. O Diogo vinha pra São Paulo toda semana pra fazer o clube, quando o clube era um show de bar. Quando o clube era um negócio pequeno. É... E ele lotando show em Curitiba. Ele lotando show em Curitiba. Ele vinha pra cá na amizade. E ele levava comediante daqui toda semana pra Curitiba. Pra fazer o Era Só o que Faltava. Depois foi pro John Bull. E, cara, era... Curitiba foi o segundo ou o terceiro, mas acho que talvez o segundo polo de stand-up no Brasil. Porque o Rio tinha o Comédia em pé já. Que eu acho que começou antes do clube. Até, acho que por meses começou antes do clube. Mas Curitiba era um polo fudido. Assim, a gente... Eu era de Recife, então... A tríade era fazer. Rio, São Paulo, Curitiba. Tinha essa... E quando eu vim fazer o clube da comédia... Porra, aquilo ali foi uma pós-graduação em humor. O clube... O... Perdão. O Comédia em pé. Quando eu vim fazer o Comédia em pé, era uma pós-graduação em humor no Rio. É... Primeiro elenco, né? Cláudio Torres. É... Porchat. Fernando Caruso. Paulo Carvalho. Léo Lynch. Já tava no elenco também. Era um elenco absurdo, assim. E o Comédia em pé tinha uma regra básica. Básica, mas essencial. Ninguém fica no camarim. Tinha uma fileira no teatro reservada pros comediantes. Todo mundo tinha que assistir o show de todo mundo. Isso faz uma diferença. Eu acho... Eu sinto uma falta disso hoje em dia. Faz muita diferença. Porque, às vezes, principalmente... Eu sou um cara que eu não sou conhecido na comédia, sabe? E tem pessoas que eu gostaria que vissem o meu show, sabe? Principalmente quando eu faço o meu personagem, eu gostaria que vissem o meu personagem. E, às vezes, eu vou fazer show com essas pessoas e eles não veem, sabe? Eu fiz show com eles, mas eles não viram. Porque eles estão no camarim. E quando eu tô me apresentando, eles estão batendo papo, comendo salgadinho, tudo. Então, eu sinto muita falta disso de humorista assistindo o show de humorista. E, cara, isso faz muita falta. Eu acho que, hoje, um grande problema, eu acho que é um problema bilateral. Uma coisa é você, que tá no corre há muito tempo. Você também já tá há bastante tempo. Mas eu acho que um grande problema é... Chegou uma geração que tá com ego, que não cabe num camarim de clube. Então, são pessoas que você bate um papo ali no cigarro, dois minutos. Você fala, não vou, não vou assistir. Não vou nem assistir. Se a pessoa física é assim, imagina jurídica. Porque, cara, é impressionante, né? É impressionante. É impressionante. Assim, a minha geração... Mas, nossa, a gente ralou cuna ostra pra estar onde tá. E, assim... Eu não sou um cara rico. Eu não sou um cara famoso de que toda dona de casa sabe quem eu sou. Porém, eu tô vivendo disso 16 anos. Minha métrica de sucesso, ela tá nesse lugar. Eu vivo exclusivamente disso, stand-up ou mágica, há 16 anos. Já é uma puta métrica, né? Porque, pelo amor de Deus... Cara, viver só disso no Brasil. E no Brasil de hoje, então, é... Já não é um negócio fácil. E aí eu vejo gente chegando. Primeiro show, primeiro open, primeiro cinco minutos. E a pessoa já tá falando, não, porque quando eu tiver o meu solo... Amor. Fora quando tá fazendo o terceiro open, tá gravando o vídeo e postando já na internet, né? Ah, isso daí acho que... Que é sem uma risada, uns vídeos sem uma risada, sem nada. Fala assim, o meu texto garantido. Pra botar na internet, ainda fica assim, puta, mas tem que tá perfeito. A pessoa bota o negócio que não tem riso... E o reel de setup? E vai. Aquele reel só tem setup. Que porra é aquela? O que é que essas pessoas estão fazendo? O que é que elas querem provar? Pra quem? Porque a única pessoa que parece que elas estão querendo provar alguma coisa é o Zuckerberg. Que elas estão querendo provar aqui que o... Que tem todo dia. Que tem todo dia. Mas eles não estão se firmando como comediantes. Eles estão se expondo ao ridículo. Eu vejo reels que eu falo... Por quê? Cadê? Cadê? Cadê o próximo? Que eu preciso ver acabar isso aqui. E aí, pode falar... Ah, muito fácil pra você, Ben. É muito confortável. Você não posta nada? Mas quando eu posto, é certeiro. O último vídeo que eu postei tem 10 segundos. 10 segundos. Mas, cara, viralizou dois dias atrás. E assim, é uma piata de 10 segundos. Mas eu sou preciso. Eu sou cirúrgico. Eu prezo muito pela exatidão do pensamento e da palavra. Tudo tem que concatenar ali e virar um punch. Cara, não adianta você postar vídeo sem punch só pra ter vídeo. Não adianta. Você não vai formar um público assim. Você vai deseducar uma plateia que já tá sendo deseducada e que foi muito difícil formar essa plateia. Foi muita luta pra formar uma plateia pro send-up. E aí, pega a cultura de cancelamento, que qualquer um generalista e fala que o send-up tem que acabar. O send-up tem que acabar o quê? Meu cu que o send-up tem que acabar. Eu fico puto com isso. O send-up levou pessoas pra plateia que não achavam que podiam entrar no teatro. Entendeu? Tem que pensar em formação de público. O send-up, ele é democrático pra caralho. Não é porque tem meia dúzia que tá fazendo uma coisa mais escrota que a classe inteira tem que acabar. As pessoas não pensam nisso. Elas estão generalizando uma coisa que não faz o menor sentido. Falar isso. Desculpa, eu tô puto com isso. Eu vi isso hoje. É que as pessoas não entendem que assim como existe, às vezes, médico bom e ruim. Existe engenheiro bom e ruim. Existe um cara que faz uma ponte foda. Existe o Sérgio Naya que coloca areia no prédio e o prédio cai. Entendeu? É a mesma profissão. É isso. Só que tem uma pessoa que é bom caráter, outra que é mau caráter. Tem pessoa que faz bem, outra que não faz tão bem. Uma que é boa, uma que é ruim, uma que tá ali porque ama a arte ou ama as coisas. Tem uma que só quer ficar famoso. Eu conheço gente que começou, uma época parecida com a minha, e que largou mão porque não ficou famoso rápido. Entendeu? E foi fazer outras coisas. Tipo assim, não interessa o caminho, eu quero o fim. Eu só quero ficar famoso. Então eu vou de qualquer jeito chegar ali. Existem essas pessoas em qualquer profissão, tá ligado? E aí a galera falou assim, ah não. Porque stand-up, é o que eu falei, me preocupa muito. Também a gente tava vindo conversando disso hoje. Você que tá assistindo, né? Ontem, no Oscar, que a gente veio discutindo se era fake ou se era verdade. Eu ainda tô achando que é meio fake ainda, ainda tô. Mas assim, o Will Smith deu um tapão no Chris Rock, que não dá pra saber direito o que foi, mas basicamente é um comediante no palco tomando um tapa. Tinha um comediante. De um outro comediante, né? Ainda tem essa. Eu não tinha parado pra pensar sobre isso, mas... O Will Smith não faz stand-up, mas ele é um comediante. É verdade. Começou, inclusive, com uma série... Ficou conhecido, né? Com uma série de humor e por aí vai. E... Enfim. É que o nome da série em português faz muito mais sentido agora, né? Um maluco no pedaço. Fizeram juntar as duas, fizeram um maluco, eu odeio o Chris. Ficou muito bom, ficou muito bom. E você, a gente tava pesquisando, que já teve treta em todos os lugares, daí já teve, a gente pesquisou que já teve treta na coxia, já teve gente que saiu de carro de polícia de show, já teve gente que foi ameaçada do palco, mas quem tomou soco no palco, quem apanhou no palco, acho que foi só você. Sojou. É, foi 2011, teatro foi, a seleção do humor, eu tava morando no Rio na época, eu tava ensaiando uma peça no Rio, a peça estreia em São Paulo, mas os ensaios eram no Rio, e aí todo dia eu pegava a última ponte, todo dia não, todo final de semana eu pegava a última ponte aérea, voltava pra São Paulo, saia do aeroporto, ia direto pro Teatro Folha fazer, pegava um ônibus de madrugada pra voltar pro Rio, ensaiava o dia inteiro no Rio, aí pegava a última ponte do sábado de novo, fazia stand-up, voltava, pegava o ônibus pra estar no domingo ensaiando. Era essa correria. Pouco cansativo, né? Pouco cansativo. Aí um dia o Santos Dumont fechou, o aeroporto ficou, não podia voar, não podia voar, era meu dia de folga, eu falei, puta merda, eu tinha tirado o dia pra ficar em São Paulo, ver meus amigos descansar um pouco. E aí eu lembro que eu fui sair do aeroporto oito horas da noite. E cheguei em cima da hora, imagina, eu saí oito e pouco da noite, pousei, acho que era mais de dez, pra chegar no teatro, cheguei em cima. E aí, eu gosto de comentar coisa que tá acontecendo, não o famoso tava vindo pra cá, não, mas comentar coisa, falando, puta, o avião tava foda hoje, não sei o quê, pra ajudar a embocadura do frescor. Se eu jogo com a verdade ali, me traz a embocadura do frescor. E aí eu comentei, não, eu falei, o aeroporto tá fechado, não sei o quê, já andou de avião pra um gordo na minha frente. Ele falou, já, com a sua mãe. Eu peguei a primeira piada véia que me veio à cabeça, saí abrindo gaveta, falei, imagina, a vaca não voa. Foi esse tempo que ele subiu no palco e começou a me acertar. Ele defendeu a sua mãe. Ele defendeu a minha mãe. Então, até hoje eu não sei se minha mãe pegava ele, enfim. Mas... De viado, eu disse, pra ele realmente foi com a sua mãe. Não, ele foi. Pra ele ter te batido, só pode ter ido realmente viajar. Esse cara foi pra isso. Primeira fila de stand-up, não te apto. Ele foi armado pra... Hoje eu vou arranjar confusão. Hoje eu vou arranjar confusão. Sei lá, queria impressionar a menina que eu tava com ele, não sei. A minha reação foi cair pra coxia, pra trás da cortina na hora, que nessa época nem tinha essa coisa de filmar tudo e tal. Falei, vou me jogar pra cá. Roubei a chave do carro dele, que foi reação de mágico, né? Escondi a chave do carro dele. Caralho, isso é muito bom, velho. Fiz um pick-pocket. Caralho. As caras não saem daqui. Punguista safado, hein? Caralho, é muito rápido, né, velho? Foi a única reação que eu tive, além de cair. E aí, o... Enquanto... Aí o cara começou a me socar aqui na nuca. Isso atrás da... Do pau. Atrás da cortina. O Seleção, a gente fazia aquela meia cortina só, ficava o pedestal no meio, no procênio. Sim. Aquela meia cortina. E aí eu caí pra cá, que era do lado da coxia, que ia pro camarim. Aí o Pierre Rosa tava fazendo open mic nessa época ainda. O Pierre chegou dando uma voadora no cara, pro cara sair de cima. É... E aí chamou segurança do shopping e tal. Amigo é quem vem na voadora. É quem vem na voadora. Amigo é quem vem na voadora. Enquanto isso, o show continuou, normalmente. Quem que... Quem que entrou na sequência? Maurício Meirelles. Fou, mas... Fez dez minutos falando de mim. Inclusive, só tomou uma de direita agora, bacana, olha lá, tomou na nuca. Agora foi... Eu não lembro o que ele falou, mas foi alguma coisa. Puta, coitado do Ben. Passou tanto tempo se maquiando. Um negócio assim. Mas no dia tava Marcos Castro, Marcela Leal. Marcos Castro fazia stand-up ainda, faz muito tempo. Muito, sim. Marcela Leal, Marcos Castro, Maurício Meirelles, eu... Pierre. Pierre, mas tinha mais alguém. Não vou lembrar quem que foi. Teve alguma coisa antes de você entrar no palco com esse cara, alguém... Ah, é isso. É isso. O André Bernardes tava também, eu fazia o Porteiro Zé. Ah. E dizem que o André... Nossa, o Porteiro Zé é um soco na memória. É. E eu amava, velho. Era muito bom. Eu amava. Era muito bom. Dizem que o André tinha zoado esse cara. Eu não sei. Ah. Mas que ele já tinha zoado o cara. O André tava de MC. Ele já... Então ele já tinha pegado pilha do... Já devia ter. É. Aí entrou o gordo e ele falou... Ele falou, no gordo... No André eu não encaro. Mas o gordo eu bato. O gordo não foge, né? É. O gordo não vai fugir. É. E, cara... Aí quando a gente foi pra delegacia, não tinha sistema pra dar entrada no BO. Ah, Brasil. E aí eu falei, ah, deixa eu pra lá. Eu tinha uma puta peça pra estrear fazendo musical da T4F, sabe? Um negócio gigante. Falei, cara, não vou não. Mas vocês foram pra delegacia, o cara falou alguma coisa? Falou, falou. Ele falou... Ele fazia piada contra judeu, contra gordo, contra nordestino. Porra. O senhor é judeu? Não. O senhor... Não, aí eu só puxei meu RG e falei assim pro moço. Pro policial. Falei, ó, aqui, ó. RG de Recife, Ludmer é o sobrenome judeu. Não tem meu peso, mas o senhor pode olhar pra mim. Essa parte é a parte em áudio e vídeo aqui, né? O policial riu. E falou, mas infelizmente não tem como dar entrada no BO. Aí a Cami Colombo, que tava fazendo o corre, ela tava... Não, a Cami tava assistindo. Ela tava na plateia. E aí, como a Cami era minha amiga, ela pegou, vamos no meu carro. E aí, da delegacia, me levou pro hospital. Cara, e foi um dia que eu não fiz show de lente. Normalmente eu colocava lente, que eu não gostava de óculos no palco pra refletir e tal. Coisa da época. Nesse dia eu fiz show de óculos. Ficou a marca do óculos aqui. E quando eu cheguei pra fazer o musical no outro dia, a produção falou, você não vai ensaiar sem a gente fazer uma tomografia. Eu só podia voltar pros ensaios com todos os exames um dia. Como era produção grande, musical, mas a gente tinha esse plano de saúde e tudo. E aí, fui pro hospital pra ser liberado pra poder voltar a ensaiar. Cara, mas foi muito louco. Porque no caminho, na volta pro Rio, como eu tomei a porrada, eu falei, eu não vou voltar pro Rio tão cedo. Eu vou voltar um pouco mais tarde, vou esperar pelo menos clarear. No caminho, que eu tava no ônibus, eu não tinha nem smartphone na época. Mas aí começou muita gente me ligando, você tá bem, o que tá acontecendo? Porque aí já tinha virado notícia. A notícia foi se espalhando, se espalhando. Na segunda-feira, quando eu já tava em São Paulo, a Sônia Abrão me ligou. Cara, quando a Sônia Abrão te liga, você fala, agora fodeu. Eu morri e eu não tô sabendo? Eu acordei na segunda-feira com a ligação da Sônia Abrão. Eu devo ter morrido. Eu falei, cara, deu alguma merda aqui. Deu alguma merda. Ou vai dar, porque a Sônia Abrão vai ligar. Tudo se imaginar. Folha de São Paulo distorcendo o que eu falei. A Folha... Saiu uma matéria na Folha que o título era Mágico que Apanhou disse que Brasil não entende stand-up comedy. E você falou algo assim, né? Eu falei da questão das pessoas não saberem diferenciar a piada. Sim. Que é um comportamento comum que, naquela época, eu já tinha esse pensamento. Aí distorceram de um jeito, assim... Mas, porra, Mágico que Apanhou... Eu já tinha uma carreira como comediante. Eu sou mágico. Mas aí, Mágico que Apanhou parece, sei lá, que eu enfio um bombo no cu da pessoa. E, cara, é... Meu Deus, cara. Deu matéria no G1. Deu matéria... Saiu uma matéria na revista Quem? Que era eu, o Rafinho e o Fernando Caruso. O título era Quando Eles São Alvo. Imaginei. Não tinha ainda nada de cancelamento. E, cara, o pior de tudo, eu apanhei por uma piada de gordo comigo. É, por uma piada em que você está zoando você e a sua mãe. Que é o meu estilo. Você não ofendeu o cara? Não ofendi, o meu humor é totalmente autodepreciativo, assim. Mesmo quando eu vou para piadas mais polêmicas, eu estou batendo em mim ou no que eu represento. Mas eu nunca vou bater e falar, aquela pessoa ali, tá lá. É muito difícil eu fazer isso. Já fiz. Mas eu não gosto de fazer. Eu estou numa fase... É uma fase muito maluca do stand-up que eu estou vivendo agora. Porque eu cansei um pouquinho de ser bonzinho. Tem hora que cansa. Mas é que eu sou um cara do corporativo. Eu faço bastante corporativo. Eu faço bastante evento de empresa. Eu já fiz muita sinagoga também. Então eu fui me moldando nesse mercado. Só que foi ficando um lado esquecido ali. E aí tem o meu alter ego, que é o Dark Ben. Quando você me vê num clube de comédia, todo de preto, cabelo preso... É o Dark Ben. É o Dark Ben. E aí eu falo uns bagulhos um pouquinho, mas... Só que não é nada absurdo. Mas a plateia se choca porque sou eu falando. Porque é o ursinho fofo falando, não é? É, eles não esperam. E aí, cara, minha escrita começou a fluir mais depois que eu comecei a ir pra esse lado. E não é mais fácil, não. É mais difícil. Porque são temas muito mais delicados. Mas me dá uma satisfação como comediante escrever essas coisas. Mesmo sabendo que eu não vou poder usar, postar. Mas eu tô gostando muito de chegar de surpresa no lugar. E normalmente eu vou assistir um show sem avisar. Alguém me vê e fala... Quer subir? Fazer um cinquinho? Aí eu subo. Você usa esse negócio do Dark Ben no palco? Você se apresenta e fala isso? Cara, isso é maravilhoso, velho. É o Ben Proibidão. Cara, porra. É o Ben Proibidão. Cara, isso é maravilhoso. Fim de trilogia. Você fala, hoje é o Dark Ben que está aqui. Isso é incrível. Cara, eu vou te falar que eu fiz... Um lugar que eu me senti totalmente seguro pra fazer. Esse humor mais edgy. Foi no My Fucking Comedy Club. E eu não faço mágica quando eu tô nessa persona do Dark Ben. Eu faço stand-up. Isso foi uma coisa que me pegou muito. Quando eu subi no palco do My Fucking Comedy Club, quase na frente tem um puta neon escrito Just The Fucking Comedy. E eu falei, eu não vou estragar esse show fazendo mágica. Eu amo mágica, mas eu acho que tem lugar... Hoje é comedy. Hoje é comedy. Não dá pra eu fazer mágica. Eu acho que a mágica é incrível, é maravilhosa, maravilhosa, mas a mágica pro comediante que faz mágica, ela é sempre uma muleta. Tanto que, normalmente, a galera que mistura os dois, peca em um dos dois. E pra mim sempre foi necessário ter os dois lados. Não dá pra, tipo, ah, eu sou um mágico mais ou menos, mas tenho escrita boa, eu sou um comediante mais ou menos, mas a mágica resolve. E isso, Estados Unidos, isso é um negócio sério, assim, tipo, você vê mágicos que sofreram muito pra frequentar os clubes, porque o cara falava, porra, a gente se fodendo pra escrever, chega o cara com a maletinha aí, e sai o pombinho, tira mais risada. Isso era um negócio que dava muita briga, né, nos anos 90, anos 80. Aqui teve uma época, o negócio do violão, né, que ninguém queria também que tivesse violão. Sim, sim. Aí teve a trava da mágica, aí teve a trava da imitação, foram vários momentos, né. Cara, mas eu vou te falar, em 2009 eu tinha um certo... Eu me sentia meio preso pra não fazer mágica às vezes, porque o meio tinha isso. Tava começando, né, então queriam seguir uma bíblia. Em 2009 eu fui pra Los Angeles, fui estudar stand-up comedy com a Judy Carter. E aí a Judy Carter falou, você tem que fazer mágica, é o seu diferencial. E a Judy é mágica. Ela foi a primeira mágica mulher a fazer mágica de close-up no Mad Castle de Hollywood. Da hora. Então, porra, e... O meu primeiro livro técnico de comédia foi o stand-up comedy The Book. A Bíblia, né? E a Bíblia, e o comedy barba, os dois. Foram os primeiros livros que eu comprei e estudei antes de fazer stand-up. Eu falei, eu preciso estudar isso, preciso... Vou na fonte. Aí fui lá estudar com ela, e ela falou, não, você tem que fazer. Você precisa fazer. Não existe essa coisa de não poder fazer. É você. Se não tiver mágica, não vai ser você. A sua essência é ser mágico. E aí eu comecei a cagar pra isso. Mas demorou muito. Tipo, clube da comédia, eu vim fazer no final já. Eu vim fazer já no Procópio. Quando eu era no Procópio. Eu não cheguei a fazer clube no Mr. Blues ali, porque eu era... A própria Nani People demorou muito pra fazer clube da comédia. Porque tinha gente que falava que a Nani não era stand-up. Que era um personagem. A gente chamava ela de personagem. A gente chamava ela de personagem. Falava que era personagem. Então, cara, começou com muita regrinha. Tinha muita regrinha. Depois aí a coisa foi... Acho que foram entendendo, né? Porque não dá pra ter tanta regra pra fazer comédia, né? É. Eu acho que existe estrutura, mas regra, cagação de regra, você não faz comédia assim. E a comédia, ela é muito intuitiva. E... É pra ser, pelo menos, né? Acho que a verdadeira comédia tem que ser intuitiva e estudada. Porém, se ela ficar com regra, cagação de regra, tem que fazer isso aqui, não vira comédia. Você vira um ator declamando. É, e acho que... Igual você falou, né? O humor... As pessoas não entendem a separação ainda do humor de clube ou de humor de... Às vezes até de teatro, mas você com o teu público, com quem gosta do que você fala, pra o que você bota na internet, do que estoura a bolha, do que vai pra outras pessoas e por aí vai. Porque ainda assim, eu acho que tem diferença, sabe? Tipo, eu tenho parte do meu texto que eu jamais postaria na internet. Mas jamais. Né? Pessoas aqui sabem mais ou menos a parte que eu tô falando. O negócio do manã, umas coisas assim. Mas eu não postaria nunca isso. Porque, tipo, cara, é um bagulho pra fazer em show presencial pras pessoas rirem ali e acabou ali, entendeu? Mas aí dá merda que nem com o Murilo Couto, que ele fez aquela piada dos ciclistas, alguém tava filmando e postou. Entendeu? É, a gente tá sujeito a isso. A gente tá sujeito a isso. A gente tá sujeito porque hoje não é só a gente que posta vídeo sobre nós. A galera vai assistir o teu show, achar graça naquilo e de repente cai na internet. É igual ferraram ali, né? De tirar de contexto, aí tira um pedaço só e posta pra foder o cara, sabe? Tipo, acho que tem diferença. Eu queria saber da tua opinião sobre esse negócio do Oscar, esse que você viu ontem. Você acha que deu tempo do Chris Rock roubar a chave do Will Smith? Eu acho que, assim, o Chris Rock, ele foi muito profissional porque ele tava com as mãos atrás das costas, né? Quando ele recebeu, tipo, ele... Mas você acha que ele... Quando eu e o Marcão já tava falando disso. Quando o Will Smith sai... Ontem a formatação do Oscar era diferente. O palco era baixo, tava bem próximo da mesa, tudo. Isso até facilitou pro Will Smith. Se fosse em anos anteriores, o Will Smith tinha que sair, atravessar o público, subir a escada, tudo. Na hora que ele chegasse, já era prêmio de direção, já. Ele tava no final do Oscar. Então foi muito rápido. Era no Kodak? Eu acho que foi no Kodak, mas ele foi... Mudou a configuração. Mudou a configuração. Tava com cara de show de stand-up. Tava parecendo o comedy samba, né? Cara de show do Roberto Carlos, né? Porque o Will Smith, ele tava sentado numa mesa em frente ao palco. É. Assim. Então foi muito rápido. Você acha que quando o Chris Rock vê o Will Smith chegando, ele sabe que ele vai ser agredido, que ele vai tomar uma porrada? Eu acho que ele não esperava agressão física. Ele esperava o Will Smith falando that wasn't called for, sabe? Alguma coisa assim, tipo, ah, isso não precisava disso. Mas se você parar pra analisar a estrutura inteira da piada, eu não tenho lugar de fala na Jada porque eu sou um homem branco, eu não sou uma mulher negra que tem alopecia. Eu não posso falar por ela. Eu tô dando o meu ponto de vista como comediante. Qual que foi a piada? Ele comparou a Jada a Demi Moore no G.I. Jane. A uma personagem careca. A uma personagem careca no auge da beleza. Porque a Jada mesmo careca, ela tá uma mulher muito bonita. Gatíssima, gatíssima. Gatíssima. Ela tá um... Fenômeno. Aquele vestido verde dela tava uma coisa absurda, ela tava muito bonita. Eu acho que o problema maior foi o histórico pela piada que o Chris Rock já tinha feito na época que ela protestou contra a falta de negros no Oscars. E aí eu imagino que tem uma... Existia uma certa birra entre os dois já, uma rusga ali. Mas eu não entendi porque ele riu da piada. Ele racha o bico. Ele ri da piada. Aí corta, aí abre a câmera que é isso que me incomoda muito da... Pô, se eu tô... Nosso director tá ali. Três câmeras são três botãozinhas. Só que tá, tá, tá. Lá deve ter o quê? Deve ter umas 20? Mas são botões que você troca a câmera e todo mundo sabe qual câmera é. De repente, você vê que o cara tá indo pro palco podendo dar uma merda e você abre a câmera em quadradinha. Não, mas isso daí é que também eles têm o delay, né? Eles têm acho que 30 segundos de delay pra... Tanto que acho que na TV japonesa que saiu sem censura só. No Japão e na Austrália foi sem censura. Mas na transmissão, no broadcast oficial mesmo, foi... Foi mutado, né? O diálogo. E... Eu cheguei a pensar que podia ter sido combinado. Sei lá, eu imaginei que caralho, agora vai entrar o Terry Crews pela coxia falando não bate nele não, sabe? Uma coisa assim. Mas... Quando teve declaração da academia, teve declaração da LAPD, da Polícia de Los Angeles, foi... O bagulho foi sério mesmo. Eu cheguei a pensar na armação, eu tava até falando isso pro Marcão. Eu vejo que, no meu entender, não foi uma armação quando o Will Smith muda o discurso dele quando ele recebe o Oscar, que todo mundo faz. Quem vai receber o Oscar, você faz um discurso agradecendo. E o discurso do Will Smith foi um pedido de desculpas. Não foi um discurso. Sim. Então, eu falo, pô, o ponto máximo da carreira do Will Smith foi ontem. Não pelo tapa, pelo Oscar que ele ganhou. Pelo Oscar. Sabe? Não pelo tapa, ótimo. Então, poxa, ele ia... Eu acho que foi muito incentivo porque ele não iria trocar o momento máximo da carreira dele onde ele ia fazer um discurso relembrando de tudo que ele passou pra chegar naquele momento por um pedido de desculpa pela agressão que eu cometi. Sim. Então, isso eu acredito que aí caracteriza que, pô, foi realmente no instinto. Foi uma reação, não foi algo planejado. Eu acho que ele já foi... Ele foi preparado pra algo que o Rock falaria. Pela rusga de 2016 que ele já tinha isso. Isso já devia estar incomodando. Primeira coisa que ele mandou, ele levantou. Sabe? Deu aquele... Eu acho que foi isso. Mas, é... Cara, pra gente é muito foda agora. Porque isso abre um precedente gigantesco pra gente apanhar no palco. Exato. Então, eu fiquei assustado porque, tipo, eu vi... Eu tava falando pro DVD, né, também. Tipo, de que eu vi muita gente apoiando a postura do Smith. Já pra mim é muito preocupante. Aí eu vi comediante querendo dar as lacradas falando que... Que tava certo. Que isso não aconteceria se fosse... E, cara, as pessoas pensam que só vai no show delas pessoas que concordam com absolutamente tudo que elas falam. E não é essa a realidade, né? Então, assim, imagina a opinião política, por exemplo. Não posso fazer uma piada política que alguém vai levantar e me bater? Ou... Você fez uma piada sobre gordo comigo. Com você mesmo e apanhou por isso. Então, assim, e aí, cara? Pra onde que a gente vai? E, assim, eu entendo. Eu entendo e eu até respeito bastante isso tanto que eu não entro muito como eu falei em piada de apontar dedo de falar você é isso, você é aquilo. Eu entendo que é muita sacanagem você fazer piada com alguém que não teve a opção de nascer de forma diferente. Isso é escroto. Por mais que a comédia tenha a sua escrotidão acho que isso daí é um campo muito perigoso. Eu não quero que uma pessoa vá pro meu show e volte pra casa puta comigo. Eu quero que ela saia feliz e que ela fale que o trabalho dele é muito legal. É um trabalho. Eu não tô militando pela comédia. A comédia é meu trabalho. Eu milito pela comédia como business. Aí eu vou militar pra ter show de elenco. Eu vou militar pra abrir mais clube de comédia. Mas chegar num ponto que não há mais discernimento do que é ofensa direta, sem graça e do que é humor. Porque não foi uma piada que pedia essa reação. Então, eu falo assim, você pode gostar ou não da piada. É algo. Mas também não foi a coisa mais horrorosa que já se falou em Oscar até hoje. Não foi. até porque geralmente esse mestre de cerimônias do Oscar, a base é aloprar a carreira das pessoas, a vida das pessoas. Víde Rick Gervais fazendo o Golden Globes. Sim. Então, assim, o Gervais já teria tomado um tiro se for por isso. Se for pelo nível de piada. Aí eu tava lendo alguém falando assim, ah, então quer dizer que por essa piada ele tomou um tapa, então se for muito pior qual que tem que ser a reação? E gente comentando, é, foi pouco. Devia ter dado um murro. Devia ter dado... Eu li gente falando devia ter dado um tiro. Eu falei, caralho. Cara, é um artista batendo em outro artista em cena. Isso é muito grave. É muito grave mesmo porque ele poderia, seria muito mais elegante. Ele podia ter gritado, tipo, tira a porra do nome da minha esposa da sua boca. Ele podia só ter gritado isso. Já teria dado o recado. Já. Teria constrangido o Chris Rock. Ele teria o momento que ele ganhou um Oscar dele pra poder falar, ou ele achou... É por isso que eu falo que eu tenho... Ainda me soa a possibilidade de ter sido combinado porque o Oscar teve os últimos anos, são recordes de audiências negativas, né? Então, tipo, só se fala disso hoje e ano que vem todo mundo vai assistir o Oscar pra ver se alguém vai bater no próximo Mestre de Cerimônias. Então, acho que foi uma mídia espontânea bizarra. Mas, ao mesmo tempo, ou ele achava que não ia ganhar o Oscar de jeito nenhum, que ele não ia ter o momento de fala dele, ou ele perdeu o controle num nível que eu acho surreal... Eu acho que é isso. Um cara do tamanho dele e do... Pô, assim, ele tem uma série de questões já na vida dele e ele já foi muito aloprado de falar que ele não era bom ator. Ele veio provando nos últimos anos, nos últimos trabalhos dele que é um puto ator. Mas, no começo, ele era extremamente queimado. E aí, você imagina o nível de ansiedade que um cara tá podendo receber um estatueta a qualquer momento. Então, ele tava a flor da pele. Pode ser. Aí, eu acho que... Aí, é um ponto mesmo. Ou ele achar que não ia ganhar ou, realmente, o fato dele achar que tinha chance e ele tava com o emocional no tal. Eu acho que é mais isso que o Ben falou. Porque, desde o começo das indicações, o Will Smith, e sempre, todo ano, tem isso, tem umas figurinhas que você sabe que vai ganhar. O Will Smith, você sabia que ele ia ganhar. Sabe? Era meio que... Era meio que uma certeza que o cara ia ganhar. Pela carreira dele, pelo papel que ele fez, que ele foi indicado. É que tem uns Oscars que o cara não ganha por aquele trabalho, né? Ele ganha porque, tipo assim, ele tava batendo na trave há cinco anos. É o terceiro dele, né? Ele tava batendo na trave em outros puta trabalhos já que ele tinha feito. Esse nem é o melhor filme que ele fez também, né? É de longe. Mas, cara, assim, é muito surreal. Ele tinha o momento de falar naquela hora, talvez, né? E ainda bem que foi antes dele ganhar, porque, se não, aquela estatua, você deve pesar, ele ia dar com ela na cabeça. Ia dar com ela. E, assim, cara, eu acho que tá me preocupando muito essa questão dos comediantes brasileiros defendendo isso. Eu fiquei até seis da manhã hoje ouvindo um space no Twitter com as cinco mil pessoas. É um space que eles não abrem pra branco falar. Só vozes negras falam. e me impressionou muito porque, se fosse aqui no Brasil, independente de negros, brancos, indígenas, o que for, seria uma confusão muita gente se agredindo. Uma classe, uma elegância, cada um expondo o seu ponto de vista e muitas pessoas falando sobre o caso. E eu quis entender porque eu queria ouvir o ponto de vista da fonte. Eu queria entender não só de quem tá vivendo a América esse tempo inteiro, de quem é negro e foi uma situação envolvendo dois homens negros, uma mulher negra. Eu não tenho lugar de falar pra isso aí, mas eu preciso ouvir pra entender o que que tá acontecendo. E vi muitos comediantes falando que aquilo foi desnecessário. Comediantes da cena americana. E aí você olha aqui a timeline do Brasil, as pessoas tão falando comediante tem mais que apanhar mesmo, comediante tem que fuder. Assim, que momento é esse que a gente tá crucificando os comediantes? Por que que comediante... Cara, eu entendo, tem cinco caras no mainstream talvez que são mais ousados e falam coisas que não vão chegar bem em qualquer ouvido. Mas você ferrou uma classe inteira? Você julgar que uma classe inteira não pode mais trabalhar porque você não gosta? Não. Ou que qualquer coisa que eu não gostar que isso abre um precedente pra isso de algo que eu não gostar eu posso levantar na minha cadeira e agredir a pessoa que isso tá tudo bem, né? Tipo, é muito surreal, cara. Eu não sei se isso já foi falado abertamente. Teve um colega nosso que tinha um cara armado no show recente. O cara foi armado pro show e entrou? Tava na plateia ou ele foi barrado antes? Não, o cara tava na plateia e falou que tava armado em determinado momento e o comediante voltou pro Camarim. Ah, eu vi isso. Eu vi isso. Eu não sei se isso pode ser falado por causa do clube também por causa do comediante mas eu não lembro se isso foi comentado abertamente mas abre um precedente perigosíssimo porque, cara, as pessoas estão bem sem noção. As pessoas estão doentes. E eu não falo só de polarização política nem nada mas as pessoas estão muito a necessidade do inimigo comum tá cada vez maior. Até porque quando existe o inimigo comum você fortalece laços com um lado só mas é muito fácil apontar dedo mas, cara, a gente não pode enforcar o palhaço. Não pode. Não pode. Eu acho que o que tá sendo feito é a generalização do stand-up ser o grande vilão não dá. E quem assim, a pessoa física não comediante eu até entendo de algum ponto dela falar de ficar puta etc de se incomodar com algumas piadas porque querendo ou não o que chega que estoura a bolha o que chega sei lá na minha avó é a piada ruim. É a piada ruim. Porque ela não assiste humor ela não tem ideia ela só sabe que fulano é escroto porque falar mal de tal ela não sabe todos os outros e todas as piadas boas, bem feitas tudo que que tá sendo exposto as pessoas estão melhorando o dia estão se divertindo quando o comediante por aí vai. Então o que estoura a bolha é isso. Agora o comediante que apoia isso ele não entende que tipo ele não tá ele não tá numa redoma. Né? Ele não tá ele não tá é protegido de tudo. Que pode ter alguém um show que ele vai fazer que não concorda com a opinião dele. Pode. seja qual for. Agora eu quero fazer eu quero fazer um pouco o advogado do outro lado. Sim. Tá? Não tem que se repensar um pouco também o meio de se fazer comédia porque eu por exemplo eu tenho amigos que não vão em shows de humor que eles perguntam mas vai ter interação com a plateia? Porque eu tenho medo. Porque eu fui num show e eu vi a pessoa apontou e constrangeu a pessoa tudo. Porque é eu acho que a ofensa é uma arte. Sim. O melhor nome de show pra mim é o show do Rafinha que é a arte da ofensa. A arte do insulto. A arte do insulto. Eu acho que isso é uma arte. E tem muita coisa que é uma ofensa aleatória e gratuita assim. Sim. Sabe? Não é todo mundo que consegue fazer o bullying pra mim é um lugar de dor. Tá? Claro. Eu, você também deve ter passado pelo bullying. Quem foi criança gorda ou adolescente gordo o bullying é um lugar de dor. Eu me tornei humorista porque eu passei a responder o bullying que eu recebia com humor. Sim. De que forma? O humor que você faz. O autodepreciativo. Sim. Sabe? Eu acho que você vê a maioria dos humoristas gordos eles usam e abusam do autodepreciativo. Porque pra nós é a nossa armadura. Sim. Foi a nossa defesa a vida inteira. Sabe? É a nossa defesa. Claro. Sabe? É... Isso que me ensinou foi meu pai quando eu cheguei um dia pra ele da escola com uns 12, 13 anos e eu falei eu não quero voltar pra escola. Porque a escola se tornou um lugar terrível pra mim. Eu sei que na escola a qualquer momento alguém vai baixar minha calça. Sabe? Eu sei... Desculpa, mas... Não, mas era isso, Marcão. Eu tô rindo, mas é com respeito. Sim, mas... Era uma brincadeira idiota mas era maravilhoso. Exatamente. A base dela é muito boa. Eu ia pra escola hoje eu escrevo e eu falo com isso. Sabe? Mas eu ia pra escola eu sei. Eu sabia. Faltava a mão no bolso deveria. A mão no bolso e segurava. Eu sabia que a qualquer momento alguém ia baixar minha calça. Sabe? Eu sabia que eu ia voltar pra escola naquele dia com um apelido a mais que eu não conhecia. Sabe? E eu cheguei um dia pro meu pai e eu falei eu não quero voltar pra escola. Porque a escola é pra mim um lugar terrível. A escola é um... Isso começou a afetar o meu desempenho na escola. Claro, claro. E o meu pai falou então faça você a piada antes. Como assim, pai? Ele falou ué, todos os apelidos que te deram quando te chamarem de rolha de poço falam não, eu prefiro chupeta de baleia. Sabe? Por favor. Me chama de... E aí eu comecei a usar isso ao meu favor. Eu comecei a ser o cara que fazia o humor depreciativo com 12, 13 anos porque o meu pai me deu estoque e aí eu comecei a reverter o meu jogo. Eu comecei a virar o garotinho popular da escola. Porque eu me tornei o humorista da escola. Quando para de zoar não tem onde bater, né? Exatamente. Porque começou a piada a perder a graça. Um dia eu fui para a escola com uma calça embaixo da minha calça. Quando o cara puxou a minha calça eu estava de calça. Isso é bom. Isso é bom. Sabe? E aí todo mundo zoou o cara que puxou a minha calça. Sabe? Mas para muita gente o bullying ainda é um lugar de dor. Então quando você vai num show e você tem um cabelo diferente ou um jeitinho diferente ocupa duas vagas na poltrona ali alguém apontando para você e falando isso e fazendo quem está ao teu redor rir disso é um lugar que pô vim para rir e estou sendo traumatizado. Eu fiz uma besteira muito grande quando eu estava começando tinha acho que dois anos e meio de comédia eu estava fazendo um show falei uma merda muito grande no improviso uma interação um mês dois meses depois isso foi numa cidade eu estava em outra cidade o cara que estava com a moça que eu fiz a interação que eu fui grosso falou você falou isso isso e isso você lembra? Eu lembro lembro fiz merda mesmo fiz merda e isso mudou muito o meu jeito de interagir porque dói dói em quem está na plateia quando você vai com o dedo na ferida dói e tem que tomar muito cuidado tem que tomar acho que a pessoa dedicou o tempo dela não é que ela vai passar 70 minutos no clube não ela compra o ingresso antes ela prepara é o dia de folga ela vestiu a melhor roupa dela ela vestiu a melhor roupa ela salvou aquele dinheirinho ali para ir não vale a pena teve uma época que eu sempre interagia com um casal na da primeira mesa e eu já deixava orquestrado com a equipe da casa eu pegava uma carta de baralho fazia anotava muito obrigado por sua participação gostei muito que vocês toparam participar da brincadeira espero vê-los novamente num outro show um beijo ban escrevia uma carta de baralho e colocava uma sobremesa e pedia para o garçom entregar a carta junto com a sobremesa depois que eu saia do palco então era um jeito de conversar com a plateia e quando terminava o show ainda dava um jeito de procurar e agradecer pessoalmente falar muito obrigado vocês ajudaram muito e eu não constrangia o meu humor é aquele humor quase que de navio nesse momento de mágica que tem interação mas eu acho que tem e aí principalmente a geração nova que vê que interação gera conteúdo entre todas as aspas possíveis e aí as pessoas vão e vão falando o que for elas vão sem medo elas querem interagir para falar mora onde bairro longe está fudido está casado há quanto tempo 10 anos não tem mais sexo elas elas querem fazer todas essas piadas de domínio público batidas para ter o que postar também sim pessoas começaram 3 meses atrás e isso daí gera visualização a pessoa vê aquilo fala eu não imagino eu vou o cara vai fazer isso comigo então tem que pensar como indústria também como isso pode ferrar a indústria eu acho que é muito necessário ter esse pensamento existe obviamente dentro de mim acho que dentro da gente o o comediante anarquista lógico que quer ser contra o sistema e o público entende isso quem vai para o show do Léo Lins vai sabendo quem é então se o Léo Lins não zoar alguém faltou alguma coisa naquele show isso é uma coisa muito importante de falar também para quem está começando humor azul como falam os Estados Unidos o blue que é humor negro ou humor pesado esse estilo de humor proibido ele é consequência de carreira você não começa fazendo isso exato é isso que eu penso é um negócio é uma evolução de um trabalho não é porque assim as pessoas realmente acham uma plateia com esse tipo de humor exato eu acho que a definição acho que é do mal com a certeza que a definição é dele depois me confirma se é isso que ele fala assim ou é do Rafinha de um dos dois mas que a piada quando o tema é espinhoso 8 de 0 a 10 a piada tem que ser 9 ou 10 sim se o tema espinhoso é 10 a piada tem que ser quase 11 ela tem que ser uma piada perfeita para tirar riso o Mal falou isso naquele podcast que ele está em Recife que ele está em um quarto de hotel eu acho que é do mal a definição é do mal é dele né e eu acho que é a melhor definição para mim desse tipo de humor assim eu não que eu falo eu não sou conto porque cara tem coisa que o Maurício ele não está falando para sacanear ou para destruir e etc às vezes é para tipo botar luz num tema suado tem gente que faz de um jeito absolutamente torto que não tem ainda né embocadura envergadura moral como diria o Boffa não tem envergadura para fazer e faz e aí fica uma merda e isso queima o rolê mas porra tem gente que faz às vezes para colocar luz teve um show agora também o problema é que falar da pessoa também não ajuda né que é do Luiz Siquei que fez umas merdas mas ele fez um texto de pedofilia que até o metade você está assim ó meu Deus meu Deus e ele vai fazendo um texto ele calma 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 ele vai pedindo calma a planta vai fazendo calma aí na hora que ele termina todo mundo cai numa gargalhada porque faz total sentido o que ele está falando sim e é um tema muito escroto muito difícil porque só de falar a palavra todo mundo já meio que trava na cadeira sabe então assim caralho ele foi de um tema muito foda fez as pessoas rirem e irem para casa pensando sobre caralho que merda é isso mesmo né velho sabe tipo ele joga a luz num tema tá ligado eu fui pesquisar e aí eu achei agora um twitter do Rafinha Bastos você já tirou com a piada tem que bater no comediante mesmo e não esqueço Maurício Meirelles todo sábado 11 horas é muito trouxa mas enfim é isso cara assim sei lá me dá um pouco de agonia mesmo esse 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 né essa estrutura de algumas coisas eu até concordo do jeito que você falou por exemplo de falar com plateia é que a galera mano mestre cerimônias na verdade é para amolecer a plateia para o show mestre cerimônias tem que entender que ele não é o dono do show exato ao contrário ele tem ele talvez até as vezes não é para ser o mais engraçado ele é o instrumento a favor do show é para fazer o show acontecer então se o show for muito alto ele tem que abaixar se o próximo falar muita putaria ele tem que esquentar a plateia para a putaria se o próximo é um humor quase de Cristo ele tem que baixar então assim é servir o show né sim e a galera as vezes quer ser mestre cerimônias e quer ser o show é e quer ser o mais importante do show e quer meu Deus fazer as pessoas gargalhar não é para gargalhar você tem que fazer as pessoas se soltarem começarem a errar aos pouquinhos participarem se você brinca com uma pessoa no começo ela já vai ficar puta acabou o show você tem que ter a nossa estrutura existe desenho de show as pessoas que querem fazer MC não pensam nisso eu sou um cara que lê bastante comédia técnica de comédia e tem um livro que eu gosto bastante que ele fala é um livro em português seria como não ser um MC bosta sabe how not to suck as an MC e é um livro que fala todas essas etapas do MC tudo você tem que fazer e eu sinto que é a galera que está no hype da comédia ali eles eles não querem estudar eles querem saber qual que é o último solo que lançou no streaming eles querem falar de ah você viu a piada tal que deu polêmica mas os caras não vão atrás de estudo de base sabe e e é outra coisa que eu bato muito estuda sua cena local não adianta você ficar vendo especial do chapéu o tempo inteiro não adianta sabe pra ter assunto de camarim e outra faz show pra plateia não faz show pra porra de camarim quem está pagando seu ingresso é a plateia essa porra de fazer show pra camarim pra querer impressionar comediante essa endocomédia não dá e rola muito sim show pra camarim acho que cara é um negócio que se você continuar fazendo você não vai muito longe na cena porque uma coisa é você ter reconhecimento dos colegas outra coisa é você fazer o show pensando nossa será que o pessoal do camarim está gostando não 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 vai estudar tudo bem o acesso é difícil é difícil achar material em português mas já tem já tem material em português já foi muito pior já foi muito pior já foi muito pior pré livro do Léo Lins eu comecei a querer fazer um pouquinho antes de sair o primeiro livro dele e mano era the bible em inglês se vira aí né é isso se vira com isso aí você tem os livros os dois do Mel Heldt já introduzidos e qualquer whatsapp de comediante de grupo de comediante que você pedir fala assim gente alguém tem tem os pdf é oito pdf como é ler aí e vou embora cara eu acho que não tem desculpa pra você não estudar hoje não tem a menor desculpa entende e vai estudar quem tava fazendo humor no Brasil nos anos 70 80 sabe vai ver Jô Chico Agildo Arnaud toda essa galera porra Vasconcelos sabe tem muita gente que não tem ideia de quem foi o Arnaud Rodrigues sim é uma o Arnaud era uma aula de timing era e assim vai ouvir as coisas vai ouvir é é Baiano e os Novos Caetanos que era o Arnaud e o Chico vai vai ouvir é porra deixa eu te falar tem um cara eu tenho eu falo abertamente tem dois comediantes que eu acho geniais na nossa geração que eu paro pra ver e falo nossa isso aqui é muito bom um é o Rodrigo Marques e o Rodrigo acompanha a evolução inteira o Rodrigo fez open mic num show meu em Recife pra você ter ideia eu vi o Rodrigo de embrião até acontecimento que ele é hoje e o outro é o Igor Guimarães sim o Igor é o comediante que mais tem referência o o eu vi o o Igor agora fazendo uma cantando a música do Velho da Lancha e no meio ele declama o o soneto do Vinícius sim é maravilhoso cara o que é aquilo isso é genial eu quase infartei eu quase infartei durante porque assim quando ele começou a cantar ele falou vou cantar uma música muito bonita ele começa a cantar o Velho da Lancha o dono da Lancha o Cabeça Branca e não sei o que que tipo o sertanejo que saiu agora aí para no meio ele começa a declamar velho eu quase infartei é genial o Igor é um eu acho que assistir o Igor é um acontecimento é uma experiência é de passar mal tipo eu tenho que ver o Igor com o Berotec na mão porque é eu passo mal ele você não tem tempo de rir você não se recupera de uma piada para outra você não se recupera não se recupera e é muito bom porque você vê que é um cara que tem referência pra caralho um cara que sabe o que está falando ele vai de coisa clássica a maria do bairro em dois minutos vai, vai, vai e a gente tem tanta história de humor porque as pessoas falam não porque o humor do Brasil antes do stand-up só tinha o Zorra para a gente entender a cena do stand-up a gente tem que lembrar do do período de One Man Show que a gente teve que muita gente confunde One Man Show com stand-up One Man Show eram os solos de comédia normalmente não eram autorais tinha uma equipe de roteiristas que o Jô fazia que o Chico Anísio fazia que o Zé Vasconcelos fazia e aí tem também aquele teve o Corte Real fazendo lá o que já era mais próximo do stand-up e cara a gente tinha os LPs de comédia tem um que chama um show em alta rotatividade a Gil do Ribeiro e Rogéria e é uma porrada os dois trocando assim no palco pá, pá, pá acho que foi gravado no Canecão os programas sabe desde de Satiricom Faça o Humor Não Faça a Guerra Cabaré do Barata o Viva o Gordo TV Pirata TV Pirata como que era o Viva o Gordo do SBT? como que chamava? Veja o Gordo Veja o Gordo o Veja o Gordo então era tudo muito bem pensado também e tinha o berço da galera da escrita da comédia ali Max Nunes Max Nunes ele fez a comédia brasileira então a gente precisa buscar isso não adianta você não vai ser um bom comediante enquanto você falar só do chapéu da Sarah Silverman e sei lá do Bo Burnham entende? eu confesso que particularmente não entendo a tara de muito comediante brasileiro de humor só americano eu também não entendo porque tem muito muita coisa brasileira você citou aí uma porrada que a galera não imagina quem foi não tem nem ideia de quem viu e aí tá vendo o David Chapéu sabe a gente tem muita coisa eu já dei mais risada com muita coisa daqui do que com só o David Chapéu e tem uma questão fonética idiomática que a tônica das palavras a tônica do fraseado americano é no final então isso daí já muda completamente você não pode aprender com a maioria daquele jeito principalmente se você não fala inglês está vendo pela legenda você não está entendendo o que está sendo dito porque o humor tem muito a importância da tônica na comédia é gigantesca e normalmente o inglês principalmente o inglês americano o punch vai junto com a tônica no final da frase enquanto que aqui a gente o nosso fraseado é diferente e aí você vai ter referência só gringa não você precisa entender quem veio antes cara o ah e aí só escolinha vai ver escolinha que aí você tem todos os perfis desde do 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 orlando mon até o 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 que fazia o Bertoldo Brecht. Walter Dávila. Walter Dávila. Cara, Walter Dávila era uma aula de tempo de comédia. O Walter Dávila era sensacional. O Brandão Filho. Tinha muito texto da escolinha ali, que se você tirar o personagem ali, é texto de stand-up pronto, né? É, está pronto. Tem muita coisa. Exatamente. Tinha um que precisavam trocar com o professor Raimundo, mas tinha uns que ele falava, fala, cinco minutos. Sim. Sim. De monó, tal, 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 dentro de uma... O que o Lúcio e o Mauro faziam, cara. O que o Lúcio e o Mauro faziam. É genial. Sabe? O Lúcio... O Chico ficava só olhando, sabe? Só olhando. Só olhando. O Lúcio, ele era... Muita gente fala, não, o Lúcio era um puta escada. Ele era uma aula de fazer escada. Mas ele era uma aula de tempo. E um outro grande privilégio que eu tive na vida foi ser amigo da Fafi Siqueira. A gente fez peça junto, então virou uma grande amiga até hoje. A Fafi, como eu já falei algumas vezes, ela é o elo da minha geração com a geração dela. Ela junta essas gerações de comediantes. E a Fafi é uma enciclopédia de tempo cômico. Eu lembro, no meio do ensaio de uma peça que a gente estava fazendo, ela falou, não, eu vou fazer isso aqui, vou jogar pra cá e fazer assim. Aí o diretor falou, fica bom. Ela falou, é, isso aqui Lúcio Mauro usava no ano tal, quando fazia o quadro com a Sonia Mamedi, que era a primeira oféria lá atrás. E aí você fala, cara, entende como a técnica é necessária? É. Porque, e só esclarecendo aqui, eu falei de cagação de regra lá atrás, não tem nada a ver com técnica. Entendeu? As regras são coisas do métier que foram pra parecer importante. Mas a técnica é extremamente necessária. E a Fafi, eu faço questão de conversar sempre com a Fafi, porque eu entendo e a gente troca. A Fafi essa semana me ligou, eu fiquei emocionado pra caralho. Ela falou assim, Ben, me ajuda aqui nisso aqui, vou te mandar esse áudio que eu escrevi essa música pra um quadro que eu vou fazer na TV e tal, não sei o que, não sei o que. Ela falou, aí eu respondi, ela falou, ah, como é bom poder contar com você, obrigado, porque a única pessoa que eu tinha pra fazer isso era o Chico, agora ele não tá mais aqui. Poxa. Ai. Caralho. Ai. Ai, né? Poxa. Aí você responde já com a coluna meio travada. Eu falei, agora acabou, o que eu vou fazer? Você respondeu chorando. Era onde mais ir, né? Era onde? Eu zarei a vida aqui, entendeu? Isso, uma coisa que me marcou muito, eu tava, quando eu fazia a seleção, eu, a gente tava em cartaz simultaneamente, seleção do humor meia noite, e no horário nobre tava Lúcio 8030, que era o Lúcio Mauro e o Lucinho. E o Lucinho. E aí um dia eu tava, eu tava entrando no camarim, o seu Lúcio tava saindo, aí ele virou pra mim e falou, rapaz, te vi no Jô, hein? Muito bom. Aí eu falei, ah, você viu, não? Ah, senhor querido, eu tenho que fazer o show daqui a pouco. Fala assim, não. Não dá essa agora. Você me forte, você me desconcentra aqui. as minhas referências, sabe? Desde sempre. As minhas referências de humor foram essas. Eu tive uma, uma grande referência de Vivo Gordo. Eu vi o Vivo Gordo com três anos de idade. Pô, Cabaré do Barata com a Gildo. Eu descobri esses dias que o Enio Vivona fazia o Cabaré do Barata. Nossa, não fazia ideia disso. O Enio fazia o Cabaré do Barata. Mas ele fazia o quê? Um dos personagens? Dos fantoches, é. Caramba. E tem mais alguém da nossa turma que também fez Cabaré do Barata. Não tô lembrando quem foi, mas tem mais alguém. Eu vou tentar lembrar. É... E, cara, é uma... É tão necessário pra gente viver... Outra pessoa que eu faço questão de falar sempre, que é... Quem abriu porta pra gente que tá fazendo stand-up hoje? Grace Gianuccas. Caralho. Se não fosse a Grace, cara... Eu acho essa mulher foda não tá escrito, velho. Ela que abriu as portas pra gente. Eu acho que, simultaneamente ali, o Diogo tinha cena dele em Curitiba, o Bruno Mota contava piada em BH. Mas a Grace trouxe a estética da revista, do teatro de revista. A Grace foi a transição do humor de revista pro stand-up. Porque o que a Grace fez era um Vau de Ville. O Terce em Sena era um grande Vau de Ville, que era um teatro de revista com números de cortina. Só que era aquela estética do comediante solo num pedestal. E aí, acostumou a plateia a entender que aquilo era possível. E que você podia ir pra ver várias coisas que você não sabia que você ia ver e que iam passar personagens, iam passar... Sim. Que poderiam ser pessoas... O seu merda, por exemplo, todo mundo conhece um seu merda na vida. E o muito com referência, né? E o principal, né? Acostumou as pessoas a saberem que... A verem comédia tendo como cenário um banquinho em um microfone só. Isso. Uma cortina atrás. E a inteligência do texto, né? Porque, cara... Exato. Pensa, Aline Dorel, quando ela... Quando você imagina que um comediante vai fazer uma plateia a rir falando da Semana de Arte Moderna de 22? Quando ela fala... Quando a Tarsila pintou o Abapuru, que ela fala ela olhou pros meus pés e olhou e olhou e ali ela pintou o Abapuru. Cara, quer coisa mais genial que isso? Ou quando ela fala da rave, da rave no... No Horto das Oliveiras que ela fala olhei pro menino do meio que tava na cruz pregadão falei desce daí você não vê o estado da sua mãe isso é genial Ilana Kaplan, gente o que é Ilana Kaplan? Ilana Kaplan é uma aula de comédia é uma coisa você fica assim você fica parado O Tatá, né? O Otávio Mendes O Otávio Mendes, cara O Otávio Mendes O Otávio Mendes é muito foda A Irmã Selma a Xanaína a Maria Botânica a Maria Botânica quando ele vira que ele vista uma rede tá se sentindo carente? Vista uma rede pega um ônibus toda essa galera sabe Terce em cena foi muito importante a minha formação eu tive vários momentos assim que que me marcaram muito mas de pessoas que eu fui atrás que eu fui pesquisar e me aproximar Terce em cena foi um deles tem um comediante pernambucano que foi muito importante na minha formação chamado Jason Mollas ele faz uma personagem chamada Cinderela e em 90 90, 91 ele teve ele fez uma peça ele protagonizou uma peça que era Cinderela a história que sua mãe não contou que era uma Cinderela do morro bicha e que era era o o conto totalmente contado desse jeito que a e aí tinha a bicha madrinha que ela ela não fazia abóbora ela fazia aparecer um passe de metrô um bicha de metrô era uma peça genial e eu cresci é eu tinha 6 anos de idade quando essa peça estreou só que era um era um um marco do teatro pernambucano porque era uma peça meia noite imagina em 1990 uma peça meia noite que vem de um teatro marginalizado que vinha do essa época não tinha não tinha teatro a meia noite em São Paulo não tinha em São Paulo é tipo caralho é muito diferenciado já mesmo cara isso virou uma instituição do humor recifense porque tinha ali um humor considerado marginal a margem por ser algo underground que era um coletivo chamado Vivencial Diversiones que até tem um filme que é um filme que foi baseado totalmente em cima desse coletivo um filme chamado Tatuagem um filme brasileiro muito bom conheço e assiste o Tatuagem fala indiretamente mas diretamente desse coletivo chamado Vivencial Diversiones que era um teatro de revista polêmico com números com nudez e aí vem essa galera que fazia show de noite a noite é uma escola também que muita gente não pegou porque também é uma cena muito é muita cena gay também as drags os números os shows das caricatas mas cara tudo isso culminou nesse espetáculo nessa versão da Cinderela e eles foram fazer um programa de rádio acho que três ou quatro atores foram fazer um programa de rádio e eu tinha já aí 10, 11 anos de idade e eu eu matava a aula pra ouvir esse programa de rádio escondido na escola e um dia eu fugi da escola eu fui pra rádio eu falei não meu pai é empresário ele quer patrocinar o programa e nisso me aproximei dos caras com 11, 12 anos de idade começava a ir na rádio sempre e ligava e eu aprendi tempo de comédia muito ali então já tinha o Jô como referência máxima e aí comecei a ver esses caras da Cinderela até hoje tem o grupo de teatro que chama Trupe do Barulho que é é um clássico de Recife e eu acho que a Trupe do Barulho tá pra Recife como tá a Companhia Baiana de Patifaria tá pra Salvador sabe o Nordeste é um celeiro de grandes humoristas a gente tem uma eu ia perguntar isso é uma das perguntas que assim até agora pra você ter uma ideia não mexemos na pauta ainda isso é uma delícia que dava pra vir mais 12 vezes mas assim o que que tem na água de Recife porque puta que pariu assim é dos que eu dos que eu mais gosto mesmo e dou risada pra caralho só saem gente muito boa de lá velho é impressionante se for tirar assim de cabeça sem ter que pensar muito tem você Gunn Romano Nil Flávio RM quem mais Alisson Castro Alisson Castro puta amo 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 que ele fala tem uma piada dele que ele fala que a Graciela Barbosa tá se metamorfoseando numa rola merda olha eu amo essa piada amo então assim tem muita gente boa é muita gente boa saindo de lá cara é impressionante Recife é um celeiro de comediantes muito bons e tem tem mais gente vindo tem uma cena lá que hoje tá consolidada tem o Tibério agora que tá crescendo bastante o Tibério é muito bom aí tem os meninos o Pardal Gustavo Pardal já vi também cara tem muita gente boa em Recife Pernambuco é o Novo Ceará pro humor brasileiro é o Novo Ceará é no década de 80 90 o humorista do Nordeste era a galera que vinha do Ceará hoje é a galera de Pedro isso a Valéria que faz a Rociclé Valéria Vitoriano não e Tom Chico Tom Chico uma galera que veio do Ceará teve muita gente do Ceará que foi pra Escolinha também foi o José Modesto o João Neto é o João Neto como que chamava Kátia Kátia Karenina esqueci o nome dela agora também era muito boa enfim toda aquela galera lá o Paulo Diógenes tem cara eu tenho eu tenho CDs que eu comprei quando eu fui pra Fortaleza primeira vez que eu viajei pra Fortaleza sozinho e eu fiz aquele circuito da Lupus Beer não sei o que Teatro do Humor eles vendiam o CD depois do show era o da Rociclé o do Laiutinho o Brega é uma indústria e aí Recife herdou isso Recife no stand-up eu acho que virou o novo celeiro você vê como é bom a gente reconhecer a nossa a nossa esfera cômica quanta gente boa que a gente tem aqui é tanta gente boa de uma cidade uma cidade uma cidade de São Paulo uma capital de São Paulo de São Paulo do Brasil falei bosta uma capital do Brasil uma cidade você já tem tanta gente boa e de estilos que porra você tem sei lá estilos completamente diferentes em todos você tem tudo que você precisa saber de comédia provavelmente em 10 12 pessoas Recife talvez seja a cidade onde vai ser mais difícil ter um comedy club porque Recife tem uma questão que é é tudo muito por moda o negócio vai durar um ano e vai acabar isso é outra coisa que é muito legal de a gente pensar que tá no momento que a gente depois desses dois anos de sufoco tão surgindo clubes né então o Danilo inaugurou um eu fiz agora começo do ano fiz o Porão e Blumenau tem o Garagem que inaugurou agora tem o Garagem na Augusta na Freicaneca acho que é na Freicaneca ou na Escola Freire na Peixoto não é? na Peixoto Peixoto Gomid tem outro no Oscar Freire agora que eu esqueci o nome tem o Oscar Freire tem o Vai Abrir em Palmas o Comics Pub do Paulo Vieira maravilhoso isso é incrível e assim eu eu tô eu tô tentando conciliar a minha agenda por exemplo eu vou fazer um corporativo na Cidade X eu mapeio os clubes que tem por perto e já faço uma mini turnê ali já aproveito a passagem o negócio e já faço alguma coisa eu fiz agora mês passado fiz Curitiba na sexta fiz duas sessões Blumenau no sábado domingo fiz Balneário Camboriú é cara o Porão é um clube impressionante clube pequenininho 50, 60 lugares mas é aquele clube que você fala assim que é o gostosinho isso aqui é casa de comediante sim cara é assim a porrada que vem em clube de 50, 60 pessoas é muito bom a onda que vem de rir é um negócio que assim não tem não tem coisa igual isso é uma coisa que a quilometragem dá né quando você sente a textura da risada isso pra mim é tão gostoso você sente a porrada vindo assim você fala cara primeira vez que eu fiz em comedy comedy mesmo né que é aquele palquinho no meio e esses comedies que estão fazendo agora em U sim puta que delícia cara assim é um negócio você sente a risada o calor da risada é impressionante é um formato onde a risada te abraça ela abraça ela abraça lembra até aquele palquinho de baixo do Ruth Escobar né sim é aquela pegada ali do Ruth uma coisa meio quando o Ruth tinha pouca gente eu fiz lá algumas vezes de sábado às vezes de sexta tinha pouca gente não botava as cadeiras no meio né então a galera ficava sentada na arena e a gente fazia quase que no meio né você não fazia aqui no cantinho você jogava o microfone quase que no meio da plateia já era uma delícia cara era um mini coliseu era um mini coliseu eu acho que esse cara isso é tão necessário pra cena a gente ter os clubes pequenininhos até porque com o modelo de negócio as pessoas estão descobrindo que um clube é viável então é você dá um jeito de tudo bem você não vai ficar rico abrindo um clube mas você vai fazer a sua cena acontecer e aí você vai poder monetizar nisso daí de algum jeito mas é tão necessário pra cidades pequenas o que complica obviamente é a falta de talento local você não segura um clube só com talento local infelizmente as pessoas querem ver talento do mainstream e aí a logística ferra tudo mas eu acho que o pessoal de Goiânia tem feito o meu trabalho Goiânia tem né tem dois tem um em Goiânia e agora acho que tem um em Brasília aí eles meio que fazem casado eles meio que se conversam pra poder levar a galera pra lá e fica tipo faz duas sessões em um duas no outro e vão e estão conseguindo levar muita gente pra lá o pessoal de Manaus tá conseguindo fazer umas coisas legais porque é foda o Brasil é gigantesco o Brasil é gigantesco pra levar gente se vocês os caras não se combinarem ali fica foda e é uma coisa que eu invejo muito os Estados Unidos por isso é que não tem essa facilidade do acesso de carro né porque o comediante americano ele fecha o ano inteiro e quando ele cai pra estrada ele vai de carro cidade por cidade porque a cada 50 km vai ter um clube pra ele fazer então ele vai anda 50 ali anda 50 aqui e ele vai fazendo é muito louco que os os clubes americanos eles tem uma coisa que chama comedy combo que é comedy condo que é o são os alojamentos pros comediantes já tem casas só pros comediantes ficarem isso é muito legal que bacana é muito legal tem um tem um livro muito bom que chama I Killed que é só história de estrada de comediante esse livro é delicioso os caras contando de perrengue de estrada de chegar num comedicondo desses e a cama tá cheia de daqueles insetos de cama aqueles bad bug e contar que aí o cara teve que dormir no carro e aí o outro comediante vomitou no carro cara umas histórias assim que você fala pô a gente tá engatinhando ainda a gente tem muita coisa pra viver na comédia tem muito luxo até a gente tem uns 60 anos a menos no mínimo dessa cultura dessa cultura de ter comediclub se você considerar de Lenny Bruce pra cá porque de Lenny Bruce pra lá você ainda tem acho que Don Rickles ali mas é Milton Berle é mais aquela galera do One Man Show do cara de Las Vegas fazendo piada de sogra com gravata borboleta e aí quando vê Lenny Bruce pum a coisa muda e aí pós Lenny Bruce isso ali já final dos anos 70 em pleno power power lá guerra e o cacete aí começam a chegar as mulheres aí vem Ellen aí tem John Rivers e aí cara estudar a cena americana historicamente é muito necessário também eu acho que pra entender como chegou aqui sabe é que eu sou eu sou nerd de comédia sabe eu gosto muito ano passado ano passado a gente tá em 2022 né 22 na verdade tamo em 2020 ainda eu não envelheci esses dois anos vão tomar no cu eu tô com a minha ideia em 2020 cara eu dei um curso de inglês pra comediantes e puta foi muito legal preparar o curso porque quando você prepara você estuda muito né e era um curso que tinha um bloco só de história da comédia e um bloco de inglês instrumental pra comediantes cara isso daí foi um negócio que foi de graça e cara foi de graça foi uma escola de inglês que fez uma parceria e teve muita gente que foi chamada pra participar e não topou e você vê como falta a vontade de estudar a vontade de estudar o humorista é preguiçoso é muito preguiçoso você não tem humorista que ler cara era uma equipe muito boa porque tinha uma americana na parte da gramática eu na parte instrumental de stand-up e tinha o Fernando Patal que é um historiador de teatro americano que ia contar a história do humor isso que fala desde os comecinhos dos anos 20 do Volteville até chegar na transição quando vem o Lennie Bruce e isso é tão necessário saber isso é tão necessário é uma coisa que eu bato muito nessa tecla estudem comediantes tem que estudar você que está vendo vai estudar é a melhor coisa que você pode fazer uma das coisas que a gente sempre conversa também tem conversas nossas que a gente sai daquilo para a gente falar oito horas a gente ainda vai ficar falando até umas fatas da manhã impressionante de falar assim cara às vezes eu fico besta até de nível cultural mesmo da galera que está indo fazer stand-up sabe porque tipo o negócio falou o Igor que a gente parece que é só loucura mas porra ele tem muita base ele tem ele tem muita referência e aí você vê muita gente fazendo piada tipo sem referência nenhuma sabe tipo às vezes tipo replicando coisa replicando tipo porra cada show que eu vou de open tem tipo bate de certeza tem um Ventura tem um Padilha ah isso e um tentando imitar o Igor sim todo show de open que você vai tem um de cada tem mas alguém tentar imitar o Igor deve ser uma tristeza mas assim mas rola de imitar de imitar fim de piada de imitar de imitar o jeito de falar olha o Igor eu já comecei de ver já o Igor eu não vi agora isso que você falou é sempre um Ventura um Padilha e uma Bruna Luiz tem a Bruna Luiz também são esses três estão em todo show tem esses três personagens na minha época tinha os covers do Danilo sim muito cover do Danilo muito cover do do Rafinha Danilo e Rafinha na minha época eram os mais copiados hoje é Afonso e Ventura sim é impressionante todo show de open tem um copiando é copiado às vezes a roupa igual é assustador mas infelizmente isso é culpa da cultura brasileira e da falta de informação também sabe porque não tem uma literatura de humor brasileira sabe é muito pouco sabe bem eu tava eu fiz esse comentário no meu facebook agora recentemente porque a semana passada fez dez anos também da morte do Chico Anísio não tem uma biografia do Chico não tem a gente falou isso é mano não tem uma biografia cara eu procurei sabe eu gosto muito de ler biografia não tem uma biografia do Chico não tem um documentário não tem uma série e o pior aí eu fui perguntar pro filho dele pro André Lucas eu falei cara André o polícia isso eu fui perguntar pra ele eu falei cara não tá sendo produzido nada ele falou não tem nada isso sabe que tem um detalhe aí que prejudica muito né os direitos dos personagens são detidos pela Globo isso tem isso que mas numa biografia onde se conta mas pô por que que a Globoplay não faz um documentário sobre o Chico que se tá tudo na mão dele teve o documentário do Gil do Vigor sabe exatamente por que não ter do Chico né mas se você parar pra pensar comercialmente será que vai vender é isso que é triste né o Chico foi a história do nosso humor eu nunca esqueço a capa de jornal quando o Chico morreu que foi morreram o Chico Anísio sensacional lindo com todos os personagens uma porrada de personagens e cara qualquer pessoa acho que você tem mais ou menos a nossa idade também de 15 qualquer pessoa da nossa geração se você perguntar vai saber pelo menos uns 5 por 2 do Chico uns 5 então como foi marcante como é um cara que sabia o que tava fazendo pavimentou isso como era inteligente cara você eu não consigo mais imaginar um Tim Tones na TV brasileira hoje aquilo era uma crítica fabulosa era genial e tinha tanta coisa genial desde de quem que ele foi fazer ele foi fazer pra um presidente foi a Salomé foi a que falava no telefone é que ela ela conversava ela não falava que era o presidente mas você entendia que ela tava conversando com o presidente o Jô também tinha o como que era o Sebastião com o nome Pierre né esse eu não lembro desse personagem que era Madalena Raiz lá de Pernambuco esposa do Miguel Raiz é é cara outra coisa que eu acho um absurdo não se explorar o Jô ainda enquanto vivo e pegar toda essa informação sabe e fazer alguma coisa o Jô e o Chico são os pilares da comédia brasileira a gente precisa referenciar esses caras o máximo que a gente puder e aproveitar que o Jô tá vivo que infelizmente daqui a pouco o Jô vai embora você sabe quem eu sempre falo das minhas referências eu sempre falo o Jô é a minha maior referência mas tem um outro cara que eu até comentei várias vezes com o Marcão é um cara que se fosse gringo seria um dos maiores artistas do mundo e no Brasil as pessoas cagam pra ele que é o Moacir Franco Moacir Franco caralho o Moacir Franco ele tem um lance no humor você vai num show do Moacir você ri pra caralho daqui a pouco você tá chorando ele vai do humor pro não é nem o drama mas é ele vai pro humor pro drama e depois volta pro humor sabe você limpa as lágrimas rindo gargalhando com o que ele falou na sequência ninguém faz isso genial e é um cara que assim é de uma geração que o show business não julgava quem era multitalentoso quem era multitalentos hoje em dia existe uma birra muito grande com quem faz várias coisas eu tava conversando com a Alessandra Maestrini um dia e a gente falou disso que a Maestrini também ela é cantora faz musical é atriz faz comédia ela é incrível e a gente foi jantar e a gente chegou nesse papo como que existe um julgamento do artista múltiplo no Brasil você não pode ser um artista múltiplo enquanto que nos Estados Unidos você já entra na escola você já entra aprendendo a cantar fazer teatro por isso que a brother é a brother porque os caras fazem aquilo desde sabe eles aprendem aquilo andando praticamente acho que o americano na escola já aprende a sapatear junto com aprender a andar então e a gente não a gente sei lá o cara que é jogador de futebol até porque acho que no Brasil a gente recebeu aqui a calma gente viajei agora quem que é a Li Martins do musical Laura Carolina Laura Carolina são duas que fizeram muitos musicais acho que foi com a Laura que a gente falou não foi pro ar ainda mas que a gente conversou com ela sobre que as vezes não é viável então o artista no Brasil ele vai se especializando em alguma coisa as vezes ainda mais pra musical o artista de musical é não viável porque você não vai pra você trabalhar né você tem poucas opções e tal uma aula de canto pra musical hoje vou te falar no baixo com dos melhores professores acho que uns 400 reais 50 minutos de aula uns 400 reais então você imagina pra quem tá parado pra quem tá muito forte não tem como não tem como é muito o ator de musical ele tem que ser um atleta né porque existe um condicionamento físico um jeito de cantar um jeito de cantar muito específico que tem aquele belting que é pra isso cara musical é uma estética teatral que é muito cara de manter a manutenção do ator e a manutenção do ator é por conta própria então enquanto que os Estados Unidos você tem você já aprende a fazer isso você já canta naquela região que tem mais nariz tem mais metal então já é mais fácil e você tem saídas né tipo assim pô se eu não fizer aqui tem um show que é ali que também tem tem um show de Broadway ali tem um show que é então assim você tem pra onde ir a indústria ela não para porque você consegue ter num país como os Estados Unidos imagina que você tem a Broadway que deve ter a Broadway ela é um lugar fisicamente mas é um status né você faz Broadway você tem uma chancela do seu espetáculo fazer parte daquele grupo seleto de espetáculos da Broadway só que se tem 40, 50 espetáculos encartados na Broadway imagina que praticamente todos esses espetáculos no ano que vem saindo ou não de temporada eles vão entrar em turnê seja com a mesma estrutura da Broadway ou seja que vão duplicar toda aquela estrutura só pra turnê então é um país que ele comporta quase como uma cidade pequena eu morei numa cidade dos Estados Unidos que tinha 50 mil habitantes e os espetáculos da Broadway as turnês passavam lá o David Copperfield passava lá então aqui cara pra gente fazer uma turnê dessas é absurdo por isso que você tem que pular de capital e capital olha lá e toma ali caminhão e avião pra poder carregar tudo aquilo não tem como não tem como por isso que os grandes musicais não saem de São Paulo praticamente quando vai pro Rio já é um milagre quando faz turnê nossa levanta a mão pro céu e não é fácil e não é fácil e aí vem aquelas pessoas desgraçadas falar de Rouanet as pessoas não tem ideia do que é a Lei Rouanet porque um musical desses um musical pegar um simples vai apesar de ser um blockbuster da Broadway mas um simples que é o Chicago que não tem tanta coisa não tem muita coisa escalafobética não tem coisa passada que ele é basicamente um cenário um Chicago eu acho que ele emprega diretamente perto de 200 a 300 pessoas surreal só isso fora empregos indiretos que aí vai de agente de turismo de motorista de van que traz a van do interior a Laura tava falando da estrutura dos cantores que tem tipo tem reservas pra todo mundo tem reserva que não entra tem a galera no musical que fica cantando na coxia enquanto tem cena porque as vezes o ator tá em cena e ele tem que fazer uma movimentação uma coreografia e a voz fica com muito ar e aí como é que o cara vai cantar rodando e aí tem um cara que fica cantando e a galera acha que é ele que tá cantando é muito e é toda indústria porque imagina o microfonista que tem ali 60 canais pra brincar é e tem que tá tudo perfeito e tem que tá tudo perfeito e o ator de musical já vai muito na fé que tem um puta microfonista trabalhando porque você sai do palco e fala você viu minha cena imagina se isso vaza é todo um controle então é muito detalhe o seu contra-regra é tem que ser os caras que ficam cuidando de tempo eu nunca tinha eu nunca tinha ido em um musical da Brother e fui ano passado a primeira vez fui no Rei Leão e eu fiquei assim falei mano a quantidade de coisa que passa no palco é um negócio que sobe é um negócio que roda e tem caralho o cara que fica controlando as maquininhas pra subir coisas descer coisas do palco já é um artista já uma pessoa só que é o o o caller que fica chamando o show que é uma pessoa que ela só faz essa função uma pessoa que tem uma partitura própria com uma linguagem própria que ela fica ali entendendo o que vai ela fica tipo quem são os próximos ela fica no intercom falando uma grande amiga minha ela é stage manager a Leslie e é muito engraçado você vê ela operando uma mesa de calling de show que ela fala ela manda no rádio pra todo mundo previne quer dizer prepara previne casa 3 vai e aí entra a casa e aí a luz vai junto então tá todo mundo liga todo mundo com rádio espetáculo inteiro e cara são sei lá umas 30 pessoas de backstage e aí você fala que bonito você nem vê a transição e até uma pessoa que nem é de musical você põe um arquiteto pra ver um musical ele vai falar nossa como que é essa transição como que mudou você tá na ópera de Paris de repente você tá no escritório e de repente você tá num cemitério do nada assim vum pum pum acabou isso é a mágica é surreal é surreal assim tem quadra alguma coisa porque assim a gente não usou juro por Deus a gente não usou uma linha falamos de algumas coisas falamos mas não usamos tem tanta coisa pra falar você vai ter que não e é maravilhoso mas eu adorei porque eu já vi muita entrevista sua tudo e a gente falou de coisas aqui que eu não havia visto você falar sabe cara isso é um negócio doido porque um amigo meu falou toda entrevista sua sai alguma coisa que você nunca falou a gente saiu por um lado totalmente que não tinha nada isso é maravilhoso mas é sinal que você vai ter que voltar também vamos voltar eu não vou perder essa falta eu vou guardar ela pra cima não é pô não bom pro o que você quer fazer você decide vamos fazer deixa eu ver vamos pro pingue pong pingue pong coisa tradicional não tem esses pingue pong você vai nas entrevistas mas o nosso é um pouco diferente a gente vai perguntar coisas que nunca perguntassem será que eu consigo fazer um fichê antes é lógico olha tareto vai ajudar o moço seguro pra ele isso enquanto isso o Marcão anuncia vamos falar dos nossos patrocinadores é verdade você que tá aí primeiro de tudo se inscreve no canal né querido se inscreve no canal curte o papo tá incrível maravilhoso bem vai ter que voltar claramente você quer tirar teu podcast do papel cara a gente tá gravando aqui no podcast no bar ficar no Tchê Café perto do aeroporto de Congonhas tem uma estrutura aqui já estamos com 3 estudos teremos 4 tá totalmente equipados a partir de 100 reais você pode começar já a gravar teu podcast que 100 reais por hora você grava o teu podcast você fala assim ah Marcão não sei nem por onde eu começo não sei nem o que fazer você vai chamar voz e conteúdo eles vão te ajudar desde a criação do teu podcast vão passar por toda a estrutura a parte de marketing a parte de cortes de design enfim direção e tudo mais eles vão te ajudar do início ao fim pro teu podcast realmente funcionar e começar a rodar beleza? e os cortes? temos um canal de cortes cortes elementar show você pode ver os melhores momentos de outros programas tá do povo vê pelo bem procura lá que tem um monte de coisa legal a gente já entrevistou comediante já entrevistou gente gente que faz musical quase tudo aquilo que a gente já falou a gente teve alguém já entrevistamos gordo entrevistamos gordo já entrevistamos gente magra entrevistamos também já entrevistamos assim já fomos de ator pornô a ex-pastor ex-pastor é temos de tudo aqui rabino rabino entrevistamos até rabino entendeu? então assim realmente tudo que a gente falou hoje a gente já entrevistou alguém vamos agora pro nosso pingue-pong um pouco diferente pingue-pong perguntas promete que nunca te fizeram tá bom? então pingue-pong jogo rápido aqui uma cor pra pintar o cabelo rosa rosa bacana uma cidade pra mandar o seu pior inimigo morar aquela pessoa que a gente tava falando antes pode ser nossa uma cidade pra mandar o meu pior inimigo morar putz que difícil é pingue-pong é pingue-pong Miguelópolis Miguelópolis Rolândia foda-se que humorista gostaria de ver nu? que humorista gostaria de ver nu? é... porra essa é boa hein? é... Anthony Jessenick bom e qual já viu? já vi não posso falar já vi legal prefere ser um gato castrado ou um cachorro pulguento? um cachorro pulguento castrado é sacanagem né? um apelido para o seu pênis Joelma sem mais ele mostra a pessoa calipsou mas aqui ó balançou da cabeça ia ser maravilhoso conheça alguém que botar o apelido de chimbinha não tá pronto tira da minha cabeça tira tira com qual de nós dois você teria uma relação baseada em afeto para envelhecer junto? caralho com os dois faria um trisal um trisal e uma relação só baseada em sexo eu não trepo então vamos só na primeira muito obrigado esse foi o ping pong maravilha que beleza que beleza são perguntas que nunca te fizeram com certeza não estamos aqui para isso caixa de bolinhas vamos para as bolinhas agora porque assim eu vou desencanar da pauta porque assim tem um monte de assunto se a gente entrar fodeu vai mais três dias então a gente vai ter que te chamar de novo você vai ter que voltar aqui a gente vai ter até uma uma semana de aniversário aí a gente quer juntar personagens a gente quer juntar para passar aqui com a gente escolha uma bolinha aí vai vir uma pergunta alguma coisa aí para você responder já pensou em chamar o bem junto com o Leão Lobo? nossa e aparecer o futuro e antes e depois e aí eu chamo a mamãe e a brusqueta junto também tem aí eu formo o trio papai, mamãe e filhinho pode abrir? pode abrir, por favor eita, olha hum é o Kinder Ovo diferente, né? vamos ver deu uma opinião polêmica por que só a gente feia pinta o cabelo de cor diferente? olha gosto muito olha só gosto muito olha só outra bolinha eu gostei foi não vai pegar outra bolinha ele não dá a bolinha para eu montar ele não tem limite ele não tem limite é bom que isso aqui a gente tem zero controle realmente tem tanta coisa aí a gente vai pegando pergunta boa para convidado a gente vai jogando aí dentro vamos lá com que famoso você formaria uma dupla para apresentar um podcast fácil Fafi Siqueira Fafi, maravilhosa seria maravilhosa inclusive venham gravar aqui tá? não é? vamos para aquele momento então para a gente finalizar a DVD bem, a gente recebeu você muito bem foi uma aula bem obrigado foi mesmo foi uma aula de humor eu gostei muito de falar de pessoas que não são faladas hoje eu acho isso muito importante sabe você mostrou aqui um conhecimento um cara eu quero ser seu amigo bem porque tem coisa que só eu lembro falar poxa bem você lembra poxa já leu Stanislav Ponte Preta tem coisa que é mas todo convidado que vem aqui a gente cobra uma prenda no final algo simples algo simples maravilhoso que entre a banheira do Gugu chama os anãos eu ainda sonho com isso ainda tenho muita vontade que isso aconteça a prenda é muito simples eu achei que tá vendo a hora eu falei chama não entrou o produtor ia ser maravilhoso ainda vamos contratar se Deus quiser maravilhoso essa prenda é o seguinte bem você vai nos dar um convidado de presente um convidado você vai pegar na sua lista aí no seu whatsapp vai mandar uma mensagem pra essa pessoa agora dizendo aonde você está elementar show o podcast que você participou dizendo que você gostou é lógico vai dizer que gostou não vai falar corre vão entrar em contato corre você vai mandar a pessoa não pode não precisa responder agora depois vocês você nos coloca em contato com essa pessoa tá tiver que a pessoa falar não também fica chato pra nós depois tem uns contatos aí que nós vai querer também né por fora sempre tem a gente sempre pede um ou outro vamos ter que marcar outra conversa porque assim realmente juro velho tem uns 10 tópicos de assunto é porque a gente não vou pontuar rápido assim a gente não falou a gente quer muito falar de humor judeu nossa a gente quer falar a gente quer fazer um episódio específico falando de humor judeu isso é maravilhoso isso é maravilhoso você viria bem falar dá pra chamar a gente é o Rabino que é o nosso brother que também é trouxíssimo é o Pedro Kaufman Pedro Kaufman ah não conheço quero conhecer ele foi ele foi no ele foi no Shark Tank ele foi no Shark Tank foi alopado pelo Casemiro Rabino empreendedor cara assim é maravilhoso e ele tem um humor muito bom também tá ligado assim a gente quer falar de humor judeu com ele também não deu tempo legal a gente quer falar de humor judeu tem coisa da Disney a gente tava com você das novelas cara tem muita coisa massa pra falar ah vamos fazer outro episódio vamos vamos tem que voltar escolher o seu lugar escolher pensa em alguém pode mandar o áudio aí a gente vai descobrindo no meio meu amor tudo bem ó tô gravando um podcast aqui a gente falou bastante de comédia falei bastante de você e vou passar o seu contato pra ele chama Elementar Show muito legal e acho que seria incrível você passar aqui que você mais do que ninguém é história viva da comédia brasileira um beijo te amo Fafi puta que pariu nossa Fafi tá chegando em pouso que realmente eu paro eu paro eu vou ter uma hora eu vou ter que parar você não preciso mais você começou a falar você começou a falar começou a tremer a perninha que eu falei é a Fafi é a Fafi ela me consulta as vezes a última mensagem que eu tinha mandado antes disso ela perguntou se tinha problema ela falar isso aqui ela mandou essa foto da Fernanda Montenegro na Academia Brasileira de Lens ela falou assim tem problema eu falar que ela ficou linda vestida de paquita maravilhoso maravilhoso bem assim cara eu não entendi como dizer foi divertidíssimo a gente faz uns assuntos sérios mas puta que delícia velho de verdade que a gente se fale mais veja mais quem quiser seguir tuas coisas arroba benludimer tudo tiktok twitter instagram facebook eu não entro mais porque eu não sei se existe ainda mas quem quiser me chamar estou fazendo voltei a fazer shows presenciais eventos corporativos eventos online também para as empresas que entregou escritório físico está precisando daquela motivada na equipe liga para nós é isso só com a chamada dessa né obrigado dvd obrigado então elementar que toda segunda e quinta tem mais um abraço para todo mundo até mais e aí Obrigado.